Bom dia, obrigada pelo convite mais uma vez. Denise, se quiser começar se apresentando, vamos pôr o ordem com o tético. Bom dia, também agradecer essa oportunidade de estar conversando sobre a nossa atividade, sobre o nosso grupo. Eu vou então iniciar uma rápida apresentação, sou historiadora de formação na graduação e pós-graduada em antropologia. E ao longo do percurso, eu desenvolvo atividades interdisciplinárias, principalmente com temáticas voltadas para os povos da Amazônia. Então, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, dentro de uma perspectiva de gênero, mas também relacionada à questão socioambiental e outras relacionadas a questões éticas, questões que vão relacionar de maneira interdisciplinar todas essas temáticas da Amazônia. No caso, que é plural, não é? Amazônia, são Amazônias. E há uma diversidade muito grande na região e, por isso, também nós desenvolvemos atividades a partir da perspectiva da antropologia, mas da antropologia visual ou audiovisual, já que permite aí uma inserção etnográfica diferenciada. E sempre voltada numa perspectiva compartilhada, ou seja, uma ideia mais participativa. E o Grupo Visagem vem tentar articular essas questões com pessoas da antropologia, mas também de outras áreas. Conforme a gente vai conversando hoje, a gente vai apresentando alguns pontos principais do que seria a nossa atividade. Bom, me chamo Lorena, também sou pesquisadora do Visagem desde 2014. E sou fotógrafa, tenho formação em ciências sociais, mestrado em antropologia. Atualmente atuo tanto como pesquisadora também como professora de fotografia. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, a partir de algumas experiências do Visagem, também trazendo algumas discussões, alguns pontos que a gente acha que são bons disparadores aqui para a conversa, sobre como se faz antropologia visual, ou quais maneiras, não tem uma forma única, claro, mas como a gente consegue encaixar a antropologia visual no nosso fazer enquanto fotógrafos, fotógrafas, historiadores, arqueólogos, e o que mais a gente fizer ao longo desse nosso percurso aí, que é bem diverso. Então, acho que a gente pode começar, ou espera um pouquinho mais? Olha, eu acho que... 10 e 10. O que vocês acham aí, pessoal? É que eu tive um problema com o Google Meet, eu tentei fazer por lá e tal, mas aí não foi possível gravar. Então, eu mandei esse link de hoje, do Zoom, de última hora. Porque percebi que não era possível gravar naquela opção do Google Meet, que eu criei aquela reunião. Então, assim, eu estou de olho aqui, ninguém me procurou aqui, ninguém perguntou nada, né? Então, não sei se as pessoas... Se alguém mais vai entrar. Ninguém me perguntou, né? O que está acontecendo, se tem alguma coisa de errado. A outra sala ficou aberta, Daílio? Caso o pessoal apareça por lá? Ah, não, fechei. Ah, boa ideia. É porque estava dando esse problema? Deixa eu ver aqui. É, eu não tinha pensado nisso, na verdade. Vai que tem alguém perdido por lá ainda, né? É, vamos ver se tem alguém lá. Já aproveitando para responder uma pergunta da Patrícia, que chegou aqui. O Visagem, ele tem sede, digamos assim, em Belém, na Universidade Federal do Pará. Mas a gente criou uma rede e tem visagentos, como a gente acaba chamando carinhosamente, espalhados por um monte de lugares por aí, né? Eu, por exemplo, faço parte do Visagem, mas atualmente moro em São Paulo. A gente tem parceiros e parceiras de pesquisa em Portugal, em Goiânia, Santa Catarina, enfim, espalhados por vários cantos aí. Mas já já a gente fala mais também sobre essas possibilidades de colaboração para além de Belém. Ou em Belém também, se quiserem visitar quando a pandemia acabar. Eu gostaria... Oi. Pode falar. Eu gostaria também, assim, de começar explicando um pouco do nome e um pouco da nossa prática. A escolha do nome Visagem surgiu de um integrante do grupo, o Miltinho. E a gente não tinha ainda como denominar e ele propôs o Visagem, porque em francês visagem é face, o rosto. E também na nossa região, eu creio que em outras, Visagem é a ideia de uma aparição, de uma assombração. Quando a gente fala assim, aí, aparecer uma visagem, significa que é como se fosse uma imagem fantasmagórica ou uma coisa lendária, ou alguma entidade, alguma coisa assim que não é uma expressão humana, né? Não tem a materialidade, mas tem essa ideia da visualidade. Então, Visagem significa isso, né? A gente trabalhar com a imagem, mas também com um pouco do nosso imaginário aqui da região. E a gente chama de Visagento porque são as pessoas que veem, né? As imagens que veem, as assombrações, que conseguem visualizar coisas que, às vezes, as outras pessoas não conseguem. Então, é um pouco por aí. E a nossa prática, devido ao nosso corre-corre de aulas e atividades na pós-graduação, na graduação, então, nem sempre a gente conseguia se reunir todos e todas presencialmente. Aí, a gente passou também a utilizar bastante as mídias sociais, os aplicativos, para trocar as informações. Então, isso ajudava muito a nossa comunicação, principalmente no período de organização de evento. Então, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha bastante atividade e reunião virtual. E, às vezes, a gente até preferia, porque a gente resolvia tudo, praticamente, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp. Então, à medida que foi se intensificando esse tipo de comunicação, a gente não sentiu tanto, né? Porque a gente já fazia isso. Às vezes, é difícil encontrar todo mundo presencialmente, né? Então, quando a coisa era importante, a gente reunia. E isso já é uma prática constante. E tanto que nós temos uma linha de pesquisa voltada para isso, para a cibercultura, para essas questões de trabalhar a imagem no ciberespaço e como é que isso se processa, como é que a gente consegue se comunicar e se expressar a partir de linguagens que vão pela internet. E, além disso, as nossas linhas de pesquisa, já entrando um pouco no grupo, elas visam atender, digamos, a certas particularidades, né? Porque a gente não trabalha só com visual, é o audiovisual. E esse audiovisual implica em cinema, implica em desenho, gravuras e fotografia. Mas o peso maior que a gente tem é na fotografia, embora o cinema também seja documentário, filmes etnográficos, isso tudo entre nessa situação que é a nossa prática. E o desenho é algo que está sendo ampliado para todo mundo na antropologia visual. A utilização do desenho, na verdade, não é a utilização, é maior ênfase, maior robustez nessa prática metodológica, que às vezes a gente deixa passar um pouco sem a relevância devida, sem a atenção devida. Mas é algo que a gente vê na antropologia visual como um todo, principalmente no Brasil. Há agora maior ênfase em dar mais atenção ao desenho, às gravuras, a outras formas de expressão audiovisual, principalmente no caso do desenho. Então, é a partir dessas expressões, dessas linguagens, o desenho, a fotografia, o cinema, que a gente desenvolve tanto a nossa pesquisa, no sentido de estar produzindo conhecimento, se interagindo, e também em relação à divulgação, aos eventos. Mas é uma prática que vem sendo construída ao longo dos anos. Então, a gente não escolheu, vamos ser dessa maneira, a gente tinha interesses em comum e foi criando, foi construindo. É por aí. Se quiser já aproveitar e começar a contar um pouquinho da história desde o começo. Deixa eu compartilhar a apresentação, já aproveitar, então? Lorena, acho que pode começar já, está normal. Bom, a gente começa com o nosso mito de origem, né? Então, no princípio era assim, era uma vez, no princípio era o verbo. E aí a gente passou, como eu já falei, o grupo Visagem, ele tem esse nome por conta dessa questão mais nossa, regional, da Amazônia, ou das Amazônias, em relação ao que seria o Visagem, a Visagem ou as Visagens, que é uma ideia mais relacionada às aparições, e a ideia da face, da imagem, da gente ver o outro. Por que isso? Porque havia na pós-graduação, Sociologia e Antropologia, várias pessoas, vários estudantes, vários pós-graduandos e graduandos que tinham interesse em trabalhar a imagem na sua pesquisa. Então, é como se fosse um nicho que precisasse ser explorado. E alguns professores na Antropologia tinham essa experiência, essa vivência, mas não havia articulação em torno de um grupo. Então, a ideia partiu de estudantes. A ideia não partiu de um professor, uma professora, mas foram os estudantes que propuseram a criação de um grupo para articular as suas ações e as suas ideias, desenvolver o debate. Então, em torno de 2012 começou essa discussão, em 2013 a gente realmente passou para a ação formalizando o grupo no diretório do CNPq, e a partir dessas pessoas, o Alessandro, a Leila, nós tivemos também o Miltinho, a Leila, a Brenna, então são pessoas que tinham essa ideia, essa intenção, como tem até hoje, permanecem no grupo, de promover algo que fosse específico da visualidade no campo da antropologia. E aí a ideia surge dessa maneira e eu passo como professora a coordenar formalmente, porque eu já vinha trabalhando desde o mestrado com esse uso de imagem, e aí o que a gente pensava? O que seria essencial para um grupo? Ter essa questão dos estudos, da produção, realmente ser um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, e desenvolver atividades como eventos e também a produção. produção qualificada, com artigos, com as teses, dissertações, TCCs, então a ideia era contemplar produção, evento e o estudo, sempre tentando manter esse equilíbrio, então a gente avaliava e dizia, olha, a gente está tendo muita reunião de estudo, mas não tem evento, então, olha, esse ano a gente tem só evento e não tem a produção, então é algo que a gente se cobra hoje, a gente se cobra nesse aspecto. Então, o grupo surge dessa maneira, motivado por essas questões, no caso da antropologia especificamente. E aí, também nessa linha, os projetos de extensão, eles começam a aparecer como propostas, também de estudantes. Então, a Lorena, por exemplo, propôs um projeto de extensão voltado para a questão do registro na época do sírio. Nós também tivemos outras experiências, que eu vou falar mais adiante, sobre essa ideia de não ficar restrito ao universo da própria universidade, mas, de alguma maneira, oferecer algo, ampliar nossas ações. Nesse sentido, a gente tem essas atividades em vários grupos de pesquisa, interagindo com esses grupos de pesquisa, e sempre tendo essa, digamos, essa gestão compartilhada. Eu posso estar à frente, oficialmente, como professora da Universidade Federal do Pará, respondendo no diretório, pelo grupo, na própria instituição. Então, eu sou, digamos, essa face institucional, mas a gestão, de modo geral, é compartilhada. Então, as pessoas propõem, as pessoas coordenam, as pessoas tomam a frente das suas iniciativas e, de alguma maneira, lideram, dependendo do evento, qual seria o evento que vai dar, então, possibilidade desse protagonismo. Então, a participação, mas participação com o protagonismo. Sempre tudo voltado para essas ideias do audiovisual. Então, a antropologia visual, ela marca nossas ações nesse sentido. Nós temos, assim, alguns projetos e aí eu queria também falar um pouco da etnografia antes de seguir o projeto. Acho que é interessante, né, Lorena, falar um pouquinho. Sei que algumas pessoas têm vivência, têm noção do que seria a etnografia, o que seria essa antropologia a partir da visualidade. Então, além dessa perspectiva teórica, principalmente porque uma ciência, ela se faz tendo objeto definido, tendo uma metodologia, tendo um arcabouço teórico. Esse é um projeto científico, né? Sempre que a gente fala, olha, quais são os nossos projetos científicos, tem que ter a face a partir dessa leitura teórica, né? Portanto, alguns aspectos conceituais, mas também a questão metodológica. E no caso da antropologia, particularmente, não é o objeto em si que vai defini-la como uma ciência, né? Todas as ciências humanas, todas as ciências das humanidades, tem objetos que são muito similares. Mas o diferencial da antropologia seria essa metodologia que, devido ao seu percurso histórico, toda a sua formação, implica em estar perto, estar junto, interagindo, né? Conhecendo o grupo social ou as pessoas a partir desse convívio. Portanto, demanda uma inserção, demanda uma participação maior. Aquela ideia, aquela máxima, né? Que algumas pessoas chamam a atenção de que a gente conhece uma pessoa convivendo com ela. Então, a gente pode até desenvolver entrevista, pode realizar uma observação direta, pode... Mas quanto mais a gente estiver próximo, quanto mais a gente estabelecer relaços de confiança, quanto mais houver interação, mais a gente vai ter condições de ir conhecendo. Porque, num primeiro momento, as pessoas se apresentam de uma maneira. E, à medida que a gente vai convivendo, elas vão se mostrando mais, elas vão mostrando suas falhas, as suas tensões, a sua visão crítica, e uma série de outras coisas que a gente só se apresenta ou apresenta para as pessoas quando já tem, assim, minimamente, uma relação de confiança. Então, nesse caso, a antropologia, ela é uma ciência que se utiliza da pesquisa, que nós denominamos na prática de etnografia, ou seja, é uma pesquisa que a gente já vai elaborando o texto, né? Em campo. A gente utiliza diário de campo, essa vivência diária, mas sempre assim, no sentido de a gente estar perto. E, no caso da utilização com imagem, nós temos, assim, como se fosse uma abertura de um leque de possibilidade. A visualidade, o audiovisual, no campo de pesquisa da antropologia, ela serve para essa mediação, essa interação, as pessoas interagem quando elas vão ser fotografadas, permitindo ou não, colocando, estabelecendo regras ou não, ah, eu não quero ser fotografado, eu não quero ser fotografado assim, ou então eu gostaria também de ver, né? É igual como a gente utiliza a câmera, principalmente agora, a câmera digital, que a gente, seja no celular uma câmera específica, quando a gente faz o registro, as pessoas querem ver. Então, a gente faz a captura, a mensagem, desculpa, a captura, a imagem, e aí, quando a gente olha, as pessoas também querem, ah, eu quero ver também. Então, isso já estabelece o que? Um contato, uma interação, ou então a maneira como a gente vai fazer essa abordagem, assim por diante. Então, ela se torna um meio, né? Utilizar a imagem é um meio, é um meio que facilita, é como a gente vai conversar com as pessoas, é diferente de chegar, olha, eu quero fazer uma entrevista, olha, eu quero que você relate, eu quero que você responda. Não, a gente já começa a conversa a partir dessa mediação, com o uso da câmera ou de outro suporte, que a gente possa capturar a imagem. Também, além de ser um meio, é um resultado, ou seja, aquelas fotografias, aquele filme etnográfico, aqueles desenhos, gravuras, já são um produto da pesquisa. Então, nesse aspecto, a gente já tem o meio e o resultado. E, dependendo da fotografia, dependendo da sequência, dependendo de todo esse resultado, a gente vai ter condições de ver naquelas imagens o resultado de uma investigação. Então, seria uma evidência do que nós pesquisamos. A gente não só afirma a partir da linguagem escrita, mas também demonstrando a partir da imagem. Então, nesse sentido, a etnografia, que é essa inserção em campo, que é essa interação com as pessoas, esse observar também participando, ou participando e observando, a fotografia, principalmente, mas também as outras maneiras, as outras linguagens, como cinema e desenho e gravura, têm essa riqueza, essa possibilidade. E que nem sempre a gente determina o que vai acontecer. A gente vai para campo, interage, mas a gente não tem exatamente a previsão, a projeção do que pode vir a acontecer com uma câmera na utilização quando a gente está em campo. Então, o resultado dessa inserção seria o resultado com a fotografia, com o filme, com os desenhos, seria o texto escrito, seria uma maneira de a gente dar essa devolutiva. Então, como a gente vai fazer a devolução por uma questão ética, a gente não sabe exatamente. Então, é uma construção, é uma elaboração conjunta. Então, é nesse sentido que a antropologia visual, ou antropologia audiovisual, se utilize de um processo de registro, de interação e apresentação dessas imagens. E, ao mesmo tempo, esse resultado também vai ser possível de a gente dialogar com os pares nos eventos e nas nossas publicações. Então, é uma riqueza que a gente não tem, às vezes, a dimensão do que pode vir a acontecer. É bem dinâmico isso, dá uma, digamos, se fosse assim, um estímulo para a gente estar em campo, porque a gente não vai ter aquela sensação equivocada de que a gente vai fazer ou realizar o projeto tal como ele foi projetado. A gente tem uma ideia e vai para campo, e, a partir dessa dinâmica da interação com as pessoas, é que a gente vai, de fato, ter esse resultado. E aí, nesse sentido, esses projetos que a gente utiliza, um projeto de pesquisa, conforme eu falei, traz essas, digamos, essas possibilidades. Imagine ir para campo sem usar a câmera, seja ela do celular, uma câmera profissional, seja para fazer a fotografia ou filme, mas, principalmente, a fotografia, a gente vai se deter mais na fotografia aqui, sem a câmera é de uma maneira, com a câmera é outra. Então, há diferenciações. As pessoas, de alguma maneira, estabelecem limites e a gente vai negociar esses limites. A gente vai pedir, a gente vai, cada vez mais, apresentando a maneira de que seja mais respeitosa, seja um pouco mais ousada. Isso vai depender muito de cada situação. E para os rituais, por exemplo, é uma coisa fantástica, a gente fazer o registro dessa dinâmica, porque, às vezes, só com a descrição, só com a descrição, por escrito, não se apresenta a riqueza das cores, do movimento, dessa impressão de textura, de volume, de dimensão. Então, dependendo do registro fotográfico, a gente traz a emoção, a gente traz o calor, a gente traz o que seria aquele movimento, aquele olhar, aquela impressão. Pela imagem, a gente já fala muita coisa, a gente diz muita coisa, a gente escreve muita coisa. E aí, na pesquisa, é algo que só vem enriquecer o resultado final. E essas experiências também vão ser relatadas. Porque uma outra característica da antropologia é que a gente se posiciona, ou seja, a gente se apresenta no texto, a gente se apresenta, dependendo da linguagem, que a gente está lá, que a gente tem a nossa visão de mundo, que a gente também tem as nossas sensações e que a gente, de alguma maneira, está lá interagindo. Então, por isso que os textos etnográficos, os textos antropológicos, os artigos e mesmo os ensaios fotográficos ou filmes etnográficos, trazem um pouco disso. Porque não basta apresentar o resultado, a gente tem que apresentar o processo. Ou seja, quais foram os desafios para conversar e interagir com aquelas pessoas? Quais foram os desafios e como é que a gente superou os possíveis obstáculos? O que foi mais fácil? Como é que a gente estabeleceu, como é que a gente negociou essa aceitação nossa na vida das pessoas? Dependendo do tema, às vezes é muito difícil, porque as pessoas não querem a nossa presença. Ninguém quer que a gente esteja lá. Então, a gente tem que deixar a condição de ser estranha, estranha, de fora, para minimamente ser aceito naquele grupo, para minimamente poder participar daquele ritual ou daquela festa ou daquele momento. Então, não é simplesmente chegar e dizer eu vou fazer pesquisa, porque as pessoas podem simplesmente dizer não quero, a gente não tem interesse. Então, é um processo de convencimento estar lá. Isso a gente faz também independente da pesquisa. Quando a gente vai fotografar, a gente não chega com a câmera e vai logo fazendo todos os registros. Não, a gente vai negociando, seja com o olhar, seja com a nossa postura corporal, que a gente pede, às vezes, com o olhar, com a nossa expressão no rosto, se é possível ou não, ou até usando a câmera mesmo. Então, a gente coloca, às vezes, a câmera e olha e espera que a pessoa consinta ou não. A gente não rouba as imagens, porque, eticamente, não é o correto. Não seria o tempo todo, mas, às vezes, a gente faz isso. Mas, para pesquisa, o ideal é que a gente não roube imagens, que a gente tenha esse consentimento. E, nesse sentido, a fotografia, quando a gente faz essa captura, a gente sabe também que as pessoas não estão espontâneas. Em princípio, a gente não se permite ser registrado de maneira espontânea. Então, quando alguém diz, olha, vou fazer uma foto aqui, todo mundo muda a postura, ajeita o cabelo e fica preocupado, ajeita a roupa. Então, como é que eu vou parecendo? Qual será a minha imagem registrada? A mesma coisa acontece na pesquisa. Então, para evitar todo o tempo essa coisa de vou fazer uma pose, vou me postar dessa maneira, quando a pessoa está relaxada, aí ela já se permite. Então, ela até não causa estranhamento esse suporte, essa câmera. Então, é isso que a gente busca, as fotos mais espontâneas possíveis. O mais espontâneo, o mais próximo do que seria aquela pessoa no seu cotidiano. Então, isso na fotografia a gente faz também, dependendo do que a gente quer, se é, digamos, ah, eu sou um profissional, quero registrar casamento, festa, aquilo. Então, tem todas aquelas poses tradicionais. Isso também não invalida, porque já faz parte daquele cotidiano, já faz parte daquela tradição. Por exemplo, foto de batizado, foto de aniversário, foto de casamento. Existe um padrão, e a gente segue esse padrão, mas as fotos que são diferenciadas, elas ganham maior destaque, quando a gente pode capturar de uma outra maneira. E essas questões, digamos, essa apresentação do resultado da pesquisa, ela se faz necessária, e a gente faz isso, a partir das nossas publicações, a nossa participação em evento, apresentando com os artigos, com os ensaios, com os filmes. Então, a gente dá essa apresentação para a comunidade acadêmica. A gente faz isso. E, ao mesmo tempo, os nossos projetos, eles têm essa face de projeto de pesquisa, que a gente vai fazer essa pesquisa, vai investigar a partir desse uso do audiovisual. A gente apresenta com a forma de exposições fotográficas ou exibição de filmes. E essa devolutiva, ela se faz com a nossa inserção no campo, novamente, levando essas imagens, que podem ser direcionadas. Às vezes, a prática é assim. Ou a gente imprime as fotos e faz uma espécie de álbum, ou distribui as fotos para as pessoas que a gente interagiu e pesquisou, ou faz em formato de banner, dependendo da realidade. Porque, às vezes, o banner também é interessante, porque ele, digamos, pode ser usado nas escolas, ele pode ficar exposto nos postos de saúde, dependendo do grupo, se for um grupo indígena, quilombola, então, tem essa praticidade. Então, há maneiras de devolver diferenciadas, vai depender muito do grupo. E, ao mesmo tempo, a gente pensa nessa organização dos eventos, ou seja, vamos promover, fortalecer a antropologia visual, principalmente na região norte do Brasil, porque também há muita coisa sendo produzida, mas não tem essa expressão, esse reconhecimento, essa visualidade fora. As pessoas não percebem que há essa produção. e os eventos são justamente para captar esse público e articular os grupos e as pessoas. Então, a gente lança grupos diferenciados na Amazônia a partir dessa articulação. E aí, os projetos também dos eventos se fazem ser realizados a partir de 2014. Então, como um grupo de pesquisa, nós temos projetos de pesquisa, seja no ciberespaço, utilizando essa mediação virtual das redes sociais, a partir dos aplicativos, a partir dos e-mails, a partir da maneira como a internet nos permite fazer a investigação, fazer entrevistas, fazer as conversas, mandar os áudios, pedir as fotos, fazer o registro, fazer os prints, e uma série de outras coisas. E, ao mesmo tempo, fazer a pesquisa em campo, que agora está suspensa por conta da pandemia, mas a gente faz a pesquisa de campo também mediando a partir do nosso diálogo, a interlocução com o uso das imagens. E aí, os relatórios e os artigos e a nossa produção vão ser devolvidas dessa maneira para a comunidade acadêmica e para as pessoas que estão fora do âmbito da universidade. Então, os projetos se desenvolvem por aí. Projeto de pesquisa, projeto de ensino, com as oficinas, com os minicursos, projeto de extensão levando essas nossas atividades para a Lei Muros da UFPA. Então, é por aí que a gente desenvolve os projetos. Bom, e aí só, queria voltar um pouquinho algumas coisas que a Denise falou nessa primeira parte, antes da gente falar um pouquinho mais sobre cada projeto, que é uma coisa que que a gente percebe muito nessa relação dentro do campo, estabelecida através da câmera, que é como a câmera serve mesmo como essa mediadora da relação ali. Ela vai aproximar de uma maneira, claro, às vezes não tão fácil, existe, é sempre necessária essa negociação, mas, seja por uma curiosidade ou mesmo por um desconforto, de alguma maneira você vai ser notado ali no campo, e acho que esse é o objetivo mesmo, como a Denise falou, a gente não rouba imagem, ou pelo menos não é esse o objetivo. Então, quando você se faz notado, acho que isso já cria também uma outra relação com o entorno, com esse cenário que você está ali tentando registrar. E isso também acho que é uma questão que ao longo dos anos vem sendo muito discutida e repensada dentro da antropologia, que é esse lugar de como que a antropóloga, como que o antropólogo está presente nesse espaço, porque a gente tem algumas ideias que pregavam lá no começo de que o antropólogo era essa pessoa invisível ali no campo, que estava flanando sem ser percebido, sem interferir no campo. Só que isso é uma grande ilusão. Com o passar dos anos a gente foi percebendo que isso era uma coisa que a gente jamais alcançaria, porque a gente, dependendo da situação, claro, a gente pode estar trabalhando num contexto próximo em que a gente já é familiarizado, já é conhecido, já tem uma certa relação prévia que antecede a pesquisa com essas pessoas que estão ali, mas, na maioria dos casos, a gente vai chegar num contexto onde a gente é um completo estranho, com uma câmera na mão, um caderninho embaixo do braço, e como que a gente começa a estabelecer essas relações de confiança ali. Então, a gente vai até falar um pouquinho mais para frente sobre essas outras formas também de participação, mas a gente passa desse lugar do antropólogo invisível, do antropólogo que passeia pelo espaço sem ser percebido, para uma nova forma também de dialogar com esse espaço e com essas pessoas, que é trazer essas pessoas que antes eram tratadas como objetos da pesquisa somente, trazer para dentro de uma maneira que elas façam parte e produzam também esses próprios registros, que elas se apropriem desse fazer imagem sobre si mesmo e sobre suas narrativas. Então, acho que a gente tem esse ponto de virada que é muito importante na relação da antropologia com a imagem e essa função também da câmera dentro desse cenário. e aí acho que a gente pode agora inclusive aproveitar o gancho para contar sobre os projetos. Eu queria só reforçar uma questão, quando a gente começa a pesquisa, quando a gente começa a se inserir no campo, é importante que as pessoas saibam o que a gente é, o que a gente está fazendo ali. Então, às vezes, a gente pensa assim, vou fazer a pesquisa, eu é que vou trazer informações, mas é uma relação de troca mesmo. As pessoas querem saber e elas vão perguntar e elas vão estabelecer assim mil teorias sobre quem é aquela pessoa. Então, eu já fui uma vez identificada como um policial, porque eu usava aqueles aparelhos, então, para não ficar muito exposta à câmera, meus equipamentos, eu usava uma pochete. E aí diziam que eu era policial, porque ali tinha uma arma. E uma vez eu cheguei no lugar e as pessoas ficavam assustadas. Então, eu já fui motorista, porque eu chegava sempre de carro, levava as pessoas para lá e para cá. Aí eu já fui considerada fotógrafa, ninguém queria saber da minha pesquisa, só queria que eu fotografasse e fizesse o registro. Então, tudo acontecia e eu era chamada. Para mim era ótimo, porque eu queria entrar na casa das pessoas, então, eu entrava como fotógrafa. Aí, quando eu voltava a campo, eu levava as fotografias já reveladas naquela época, que não era a impressão, não era a câmera digital. E isso ajudava muito. Então, as pessoas, digamos, estabelecem uma explicação sobre a sua pessoa, mas elas vão perguntar muito. E se não perguntar, é bom estar disponível. Dizer, olha, estou aqui para fazer isso e tal, 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 e aí estabelecer uma conversa. A pesquisa antropológica, ela demanda tempo por isso, porque as pessoas precisam conhecer, precisam confiar e a gente tem que estar disposto, disposta a ser conhecido. Então, não é uma via de mão única. E eu acredito que isso acontece em todas as relações sociais. Então, a gente se conhece, estabelece relações de confiança quando a gente se permite ser conhecido, se permite ser usado. Existe o filósofo, o Martin Buber, que eu acho assim fantástico, porque ele chama atenção para isso. Quando a gente estabelece a relação do eu com o outro, que não é uma eu e um objeto, mas é eu com um tu, ou seja, são relações entre seres humanos, seres vivos, aí a coisa flui. Enquanto eu quero usar aquela pessoa para a minha pesquisa, sem me permitir ser usado para o que ela bem entender, o que ela estabelecer, a situação fica desigual. Então, quando eu me permito ser conhecida, as pessoas também se sentem à vontade para se deixar ser conhecidas também. E é isso que a gente quer. a antropologia quer conhecer o outro, quer conhecer as outras pessoas, as outras culturas, lógico, para refletir sobre todo mundo. Mas é como a gente fala, brincando, a gente é aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira profissional. Tudo a gente quer saber, todos os detalhes, os meandros. E aí, então, nesse início é uma conquista. A gente vai conquistar as pessoas, a gente vai se permitir ser conhecido. Mas vamos seguir, então, comentando nossos projetos. Bom, e aí o primeiro projetinho que a gente... Projetinho ou não, né? Projetão, que ele já é uma criança crescida. O primeiro projeto que a gente trouxe para compartilhar um pouquinho com vocês é o Salta Meio Gasto do Marajó entre o Minho e o Amazonas. Que esse projeto, ele começa em 2017, 16 ou 17? A ideia inicial. A ideia é 16 e ele começa a ser colocado em prática. Exato. E é uma parceria com o professor Gisele Ribeiro, que é de Portugal, mas atualmente está em Goiás, e que é de criar essa conexão entre o Melgaço da Ilha do Marajó, lá no interior do Pará, e o Melgaço da região do Minho, lá em Portugal. Então, a partir dessa conexão, a proposta que a gente começa a trabalhar é de que maneira a gente consegue criar essa correspondência através dos paralelos que a gente pode encontrar entre essas duas realidades de Melgaço, realidades completamente distintas, uma na Europa, a outra no interior da Amazônia. Então, a partir de uma proposta de desenvolvimento de cartas visuais, essas pessoas das duas comunidades começariam esse diálogo contando um pouco sobre a sua realidade, sobre a sua cultura. Então, a gente faz uma primeira incursão em 2017 para conhecer a cidade, para começar alguns contatos. E aí, depois, a gente vai em 2018 e 2019 para fazer essas oficinas com o pessoal. Então, a gente faz oficinas com as crianças da cidade, faz uma mostra de filmes produzidos durante essas oficinas e esse projeto continua nessa correspondência constante. Complementar, Contar um pouquinho do início do projeto, o que motivou. Porque nós conhecemos o José Ribeiro num evento em Belém e ter participado do segundo encontro de antropologia visual da América Amazônica. E nessas conversas ele falou a respeito do festival de filme que há anualmente Melgaço no norte de Portugal. E nós falamos que havia aqui em Pará, o município, também com esse nome. E aí, ele ficou surpreso. E aí, nós dissemos que, no nosso processo histórico, por uma determinação do Marquês de Pombal, a partir desse momento em que há um interesse de Portugal em estar mais presente na região amazônica, ele muda, além de expulsar os jesuítas, ele faz uma série de outras determinações, ele muda o nome esse de vários municípios, lugares, vilas da nossa região e coloca o nome do que havia lá em Portugal. Então, nós temos vários municípios que têm o mesmo nome de Portugal aqui na nossa região, ao longo, principalmente da região amazônica, do Rio Amazonas e do arquipélago do Marajó. E, para completar também, além desse fato de nós termos o filme e essas cidades também homônimas, Melgaço é considerado um município que tem o menor IDH, por um tempo era o menor IDH do Brasil. E aí surgiu essa ideia de trocar essas informações a partir dessas videocartas. Então, como é que as pessoas de Melgaço do Marajó se apresentariam, apresentariam o seu lugar para as pessoas do Melgaço do Minho? E aí a gente faria essas oficinas e faz essas oficinas, realiza, onde as pessoas vão registrar com os vídeos, com as fotografias para apresentar para Melgaço de Portugal. Só que isso foi para além, além do que a gente pensava, não ficou só restrito a isso. Nós fizemos outras coisas, já voltamos, estamos ainda presentes num projeto atual, projeto de extensão, que é o Cinema no Marajó. Mas a nossa ida a Melgaço do arquipélago do Marajó, que a gente chama do Amazonas, posta próximo ao Rio Amazonas, e depois voltar a nossa atenção para ir até Portugal, na região do Minho, foi justamente essa, fazer com que as pessoas dos dois municípios ou dois lugares trocassem informações e mensagens a partir da visualidade ou do audiovisual. E foi uma experiência muito rica, muito interessante, porque ainda não acabou. A gente pensava que ia ser um projeto que a gente ia finalizar em 2019, no máximo em 2020, mas ela, cada vez mais, está se ampliando por conta dessa questão do interesse das pessoas na visualidade, o interesse em se expressar, em se apropriar da linguagem fotográfica. E também as pessoas de fora da região têm interesse nesse projeto, que é um processo relacionado à educação. Então, como utilizar essa fotografia para que as pessoas se expressem e como ensinar, como estar no campo e ensinar a fazer, a produzir filmes, a realizar os ensaios fotográficos. Então, é um misto, é um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, um projeto de ensino. É algo que nos dá muita satisfação em retorno. Além de Melgaço ser um município maravilhoso, um lugar muito bonito e mesmo com esse índice de desenvolvimento humano muito baixo, a gente percebeu que isso não corresponde à realidade. Esse indicador, ele é apenas uma parte. Há muito mais coisas que não vêm à tona só pelo IDH. Então, tenha cuidado com esses indicadores, porque é necessário ir em campo, em loco, para saber realmente o que está acontecendo. E a gente percebeu que isso foi um equívoco, foi uma questão da gestão municipal que levou a esse índice tão baixo. Não corresponde de fato. Lógico que tem seus problemas, suas mazelas, seus desafios no município. O arquipélago Marajó carece de muitas políticas públicas, mas não chega a ser um município miserável, porque a gente sempre alia esse índice à pobreza. E lá não há essa pobreza socioambiental. O que pode acontecer é a má distribuição dessa riqueza, mas pobreza no sentido que a gente imagina, as pessoas miseráveis, sem ter o que comer, sem ter condição de desenvolver suas atividades, isso é um equívoco. Mas aqui as imagens da gente em campo realizando, Laura Pena, siga aí. Eu separei os vídeos para a gente ver o que o pessoal produziu nas oficinas. Vou só compartilhar aqui só um minutinho. Enquanto eu encontro o vídeo aqui, só um comentário também sobre essa questão do índice, é como é curiosa essa relação também, como isso evidencia essa relação das imagens na perpetuação de algumas realidades, de alguns estereótipos também, porque se a gente der uma pesquisada rápida, a gente tem várias matérias, vários trabalhos de fotojornalismo, falando sobre Melgaço e retratando essa cidade como essa cidade do pior IDH do Brasil, essa cidade pobre, miserável, sem saneamento básico, sem educação. E aí a gente percebe como que essa imagem sempre vai ser parcial também, de que maneira a gente tem a imagem como uma ferramenta de construção dessas narrativas, mesmo quando a gente está se propondo a fazer uma narrativa de fotojornalismo ou de fotografia documental. Então, de que maneira essa realidade da imagem é uma realidade muito relativa e muito parcial que nem sempre está se propondo de fato a fazer uma investigação mais profunda do que é aquilo ali. Bom, aí agora a gente trouxe alguns vídeos, alguns desses curta-metragens que foram produzidos pelas crianças que participaram das oficinas de audiovisual. Essa praia é muito legal, tem um bocado de árvores, de jambreiros e essa fruta é muito gostosa. E dá pra gente fazer várias coisas legais aqui, tipo, fazer castelo de areia, comer jambre, pra nadar, tomar o nosso banho gostoso. Aí tem um bocado de coisas que dá pra gente fazer, tipo, fazer, se enterrar na areia, fazer anjinho, umas coisas, bolinho. Dá pra fazer um bocado de coisa. Dá até pra trazer brinquedos pra cá. É, porque todo domingo vem muita gente pra cá. Aí fica cheio de gente, aí nós faz um bocado de brincadeira, nós vamos brincar de pirar pega, nós vamos brincar de pirar alta, tudo na água. Aí nós corre, às vezes eu me escondo no fundo da água, ninguém consegue me achar. Aí eu vou, aí tem aqueles tocos dali, que eu subo lá naquele meio e fico pulando de lá de cima pra baixo. Fica como se fosse um trampolim. Fica até aqui. Aí eu consigo andar de costa pelo fundo, por cima. Aí eu subo até no toco maior. Só que às vezes quando tá muito cheio de água eu não consigo por causa que o toco fica liso. porque eles plantaram um bocado de jambreiros por aqui pra enfeitar a praia. Todos esses que tão aqui. Nós sobe aqui e tira. Ou às vezes nós pega pedra e joga. aí cai o jambre. Mas tem uns que não dá pra comer por causa que tem uns que tão podre. que tomam a buiña por aí agora? Obrigado. Bom, esse primeiro curta é sobre a Praia do Jambre, como eles chamam lá em Melgaço, que é a praia da chegada na cidade, né? Então, aí tem a Orla, tem a Rua Principal, então é um ponto central de encontro aí para as pessoas da cidade e também esse lugar da brincadeira das crianças que contam aí, narram no vídeo, a relação delas com esse lugar. Vou mostrar mais um e aí também compartilho com vocês o link onde tem todos os outros, caso vocês queiram assistir. Tem mais alguns vídeos também disponíveis. Então, Rabeta é algo típico do ribeirinho e cada região tem um estilo próprio. Por exemplo, onde eu moro, as mais comuns são essas que vocês podem observar. E outras regiões variam, cada uma com seu estilo. Então, até que um certo dia, como eu costumo andar muito de Rabeta, devido às necessidades de locomoção de cada um, principalmente do ribeirinho, eu vim estudar e ao retornarmos para casa, à tarde, estava muita maresia na Bahia, aqui de Melgaço, então o que é muito perigoso. Mesmo assim, nós éramos seis, resolvemos encarar, mesmo com os perigos. E na Rabeta que eu estava, éramos quatro, quatro pessoas, e estava marizando muito, muito. E a gente adentrou, foi, seguiu viagem. Até que quando a gente chegou num exato local, já muito avançado, já dentro da Bahia, a gente percebeu que a gente estava começando a afundar. Então, a gente, todo mundo experiente nisso. A gente só ouvia falar dos riscos que a Bahia tem, está marizando muito, com ondas. Mas para nós aquilo talvez fosse uma brincadeira. A gente, todos de 15 anos, 16, não tinha noção do perigo. Então foi quando eu olhei para trás, a minha amiga disse, a gente vai afundar, a gente vai morrer. Porque a gente mal sabe nadar, e com a Rabeta cheia de coisas. Então foi quando eu olhei, eu percebi que estava afundando por trás. Os motores estavam baixando, e a gente estava sumindo na água. Então foi uma cena, assim, muito triste. Porque a gente, como estudante, a gente está exposto a esses desafios, a cada sábado que a gente vem, a cada viagem. E quando eu via, não tinha mais jeito, a gente vai pular. Então a gente pulou, todo mundo de calça, camisas, mangas compridas. Então foi muito ruim, porque a gente acabou pesando e afundando, a tendência era afundar, marizando muito. A gente, alguns até se afogaram. Mas graças a Deus, o meu colega conseguiu que a Rabeta não fosse completamente para o fundo. E a gente conseguiu amenizar aquela situação, né? Secou a água. E foi quando a gente conseguiu embarcar na Rabeta, para poder seguir viagem. Então a Bahia, ela é assim. Nunca a gente tem que enfrentar ela marizando. Porque são ondas fortes, perigosas. Então, essa é um pouco da minha história como ribeirinha. Também como estudante ribeirinho, que tem essas dificuldades para enfrentar, né? Então, essa é um pouco da minha história. E muito obrigada. E corta. Cortou. E uma salva de palmas. Aê! Aê! Obrigado. Bom, esses foram dois dos vídeos produzidos, vou colocar aqui no chat o link, onde vocês conseguem encontrar também todos os outros filmes produzidos, tem também um pouco mais sobre o projeto, alguns outros vídeos contando dessa história, contando um pouco mais dessa história, no caso. Tudo bem, gente, até aqui alguma pergunta, querem comentar algo? Agora que eu vi que a gente já falou uma hora, a gente ia tagar ela mesmo. Pode perguntar, eu escrevi no chat também. Isso. Quando eu assisto novamente essas produções, eu fico muito feliz, emocionada, porque é resultado das nossas oficinas, e o roteiro foi elaborado pelas crianças e jovens, a escolha do figurino, praticamente tudo. A edição não, a edição foi feita pelo Márcio Crux, e as oficinas foram realizadas, coordenadas pela Maria Alice, que é da Universidade Federal de Goiás, e o neto do GOM, que também é do Estado do Pará, da Fundação Cultural do Pará. Então, além da UFPA, tivemos outras instituições envolvidas. E o apoio também da prefeitura, que foi muito, ainda é muito forte, porque eles têm interesse em apresentar Melgaço de uma outra maneira. Eles querem essa oportunidade de falar, de escrever, de se apresentar, e aí, a partir da imagem, o que é Melgaço, de fato. Não fica restrito àquela questão que nós chamamos a atenção sobre o IDH. Então, apoio na logística, apoio da prefeitura, é algo que precisa ser ressaltado. E aí, essa produção, quando a gente visualiza, nos outros vídeos também, quando a gente olha a fotografia produzida nesse local, dá uma satisfação imensa, porque a ideia é essa, que eles digam, que eles falem, que eles usem essas linguagens para dizer o que são, o que fazem, o seu lugar. E aí, como vocês percebem, é uma realidade ribeirinha, portanto, o Rio tem uma importância muito grande na nossa região, na região amazônica como um todo, em todos os cantos dessas Amazônias, principalmente no arquipélago do Marajó, a realidade ribeirinha é muito intensa. O uso das embarcações é forte. Essa semana que passou, por exemplo, houve um acidente no município vizinho, em breves, que um professor caiu, virou e estava indo para a escola, levando material, e tombou. E aí, as pessoas dizem que é comum, por conta da ventania, por conta da pressa das pessoas. Então, os acidentes acontecem com muita frequência, igual o acidente de moto, de automóvel, e aí o acidente com os barcos, as rabetas, como eles chamam, que fica uma espécie de rabo com o motor. E isso é um risco muito grande. E aí, a Clarice, no vídeo da Clarice, demonstra essa questão das políticas públicas em relação à educação escolar, em especial o transporte escolar. Então, o transporte, muitas vezes, não é o transporte via ônibus, mas é a partir dessas embarcações e falha, a prefeitura falha em relação ao combustível, em relação à manutenção dos barcos, a frequência, e as pessoas começam a se arriscar. E isso põe em risco as suas vidas, como ela bem retratou. E nesse vídeo que eles produziram, dá para perceber pela paisagem que, no início do ano, é o período que a gente chama de inverno, que é o período de maior frequência de chuvas. Agora, a gente está no verãozão, tem menos chuva, mais calor. Mas, no período das chuvas, o risco é maior. Muito vento, muita insegurança. E, no seguinte, as meninas apresentando a praia, que a praia é a praia de água doce, é a praia de rio. Qualquer beira de cidade tem essa prática da sociabilidade ocorrer na beira dos rios. Ou seja, é para lavar a roupa, dependendo da localidade, lavar a louça, tomar banho, brincar. Então, às vezes, a água que é obtida, a água potável é dos rios. Ou seja, o rio tem uma importância muito grande na nossa região. E também para criar esses imaginários, como as lendas da Iara, do Boto, a ideia de corrente do fundo, os encantados. Então, o rio é a vida. O rio é algo que está muito forte, presente na nossa vida, na nossa vivência diária e no nosso imaginário também. Então, o projeto de Melgaço é um projeto que, para nós, é muito caro, porque ele apresenta essas produções, esses resultados. Não somos nós que vamos produzir. A gente vai lá para oferecer as oficinas, fazer pesquisa. E a ideia é essa, que as pessoas criem possibilidades de criar as suas narrativas, de fazer uso de linguagens, de audiovisual, para apresentar essas suas interpretações das suas vidas. Então, para nós, é uma satisfação ver o resultado final. Eu aconselho e recomendo vocês assistirem os outros, que são bem legais também. Bom, e aí a gente chega em mais um dos nossos projetos. Esse é o projeto Acervo, que a Denise comentou no começo, da fala dela sobre o grupo. O Acervo começa em 2016. A gente faz uma primeira edição dele. Ele teve duas edições até hoje, 2016 e 2018. E ele parte de uma proposta que era a gente reunir pessoas de diferentes áreas para fazer incursões etnográficas coletivas no Círio de Nazaré, que vocês já devem ter ouvido falar, mas para quem não conhece, o Círio de Nazaré é uma procissão religiosa da Igreja Católica, que acontece no segundo domingo de outubro, em Belém, e reúne milhões de pessoas ao longo de toda a festividade ali na cidade, se movimenta em torno desse acontecimento. Então, essas sociabilidades acontecem não só em torno da procissão em si, mas vários outros eventos, várias outras articulações acontecem na cidade ao longo de mais ou menos um mês. Então, a gente percebeu que havia essa movimentação natural já de fotógrafos, fotógrafos da cidade, para fazerem o registro da festa. E aí a gente se propõe a, de uma certa maneira, reunir todo mundo para formar esse grupo que iria fotografar e registrar diferentes aspectos da festa pela cidade. Então, na primeira edição, a gente teve mais ou menos 20 participantes, e das mais diversas áreas, a gente teve gente da antropologia, mas também geografia, pessoal do desenho, participantes da neurociência, inclusive, geografia, pessoal que trabalha com pesquisa de paisagem sonora. Então, a gente teve uma mistura bem bacana de diversas áreas que proporcionou um resultado bem grande em relação a essa amplitude do registro mesmo. Então, a proposta do grupo foi se dividir para fotografar não somente a procissão, mas vários pedaços que compõem essa festa. Então, tem uma festa que acontece paralelamente, que é a festa profana da procissão, que é a festa da Chiquita, que chama, que é uma festa promovida pelo movimento LGBTQ, que acontece enquanto a santa está passando, em uma das processões que acontece à noite. Então, depois que a santa passa, como falam, a festa começa. Então, é uma festa que dura a noite inteira, até a manhã do dia seguinte, quando acontece a procissão principal. E, além disso, tem vários cortejos, cênicos, o pessoal das artes também tem uma grande articulação para realizar alguns cortejos, como é o Alto do Sírio, que também é um cortejo bem grande, famoso na cidade. Então, essas 20 pessoas se dividiram, ou em duplas, ou em pequenos grupos, para fazer esse percurso por vários desses acontecimentos da cidade, nos três dias, que compõem o núcleo principal, digamos assim, da festividade, que é a sexta, o sábado e o domingo, segundo, o domingo de outubro. Então, a gente tem um arquivo gigante que a gente conseguiu produzir nesse primeiro ano do projeto, e a gente ainda está trabalhando ele, porque é muito material para catalogar. Em 2018, a gente fez uma segunda edição, com um grupo já completamente diferente. Então, mais material para a gente conseguir mesclar. E aí, agora, a gente está nesse processo de tentar finalizar isso, fechar esse ciclo e disponibilizar esse acervo. A nossa dificuldade ainda é de que maneira disponibilizar esse acervo, porque, como eu falei, é um acervo muito grande. São infinitos gigabytes de vídeo, de fotografia, de som, e a gente está descobrindo ainda esse processo de como disponibilizar isso. Mas a proposta do acervo também tem algo interessante, que é essa possibilidade de aplicar a metodologia do projeto em qualquer evento. A proposta da incursão etnográfica coletiva, que foi muito desenvolvida pelo pessoal aqui de São Paulo, do Núcleo de Antropologia Urbana, eles faziam isso com uma certa frequência, mas para fazer a etnografia, em sua maioria, textual. Fazer as descrições em texto dos eventos a partir de diversos olhares. e a gente se apropria um pouco dessa proposta, mas utilizando o audiovisual, utilizando a fotografia e outras linguagens, inclusive o texto também, para ampliar esse nosso leque de possibilidades e pensar por que não juntar todo mundo que está pensando em fazer uma mesma coisa para fazer todo mundo junto e ver o que sai disso. Então, a gente está aí também ansioso para conseguir colocar em prática de novo, talvez em um outro evento, em um outro contexto, e também trabalhar esse enorme acervo que a gente conseguiu montar ao longo dos anos para ver o que dá. A gente está nesse processo de gestação ainda do acervo inteiro. Lorena, isso me fez lembrar esse desafio atual agora de fazer uma curadoria, fazendo a seleção de quais seriam essas imagens, porque são muitas, e a antropologia tem uma preocupação agora de pensar nesse novo contexto, nós estamos de novo no sentido de que o uso das câmeras nos celulares possibilitou registros praticamente infinitos, uma coisa que antes era mais restrita por conta, digamos, dos custos para as revelações e até mesmo para a aquisição de uma câmera. Hoje, praticamente todos os aparelhos de celular têm esse potencial. Então, há muita imagem sendo registrada, muita, muita, muita. E nesse universo, como é que fica a questão da imagem no campo das artes e principalmente na ciência, no caso da antropologia, que são muitas as imagens, e aí entra a questão ética, ou seja, o que é compartilhado, como é compartilhado, como foi feita a captura daquela imagem. Por exemplo, o que acontece nos vídeos que circulam nos celulares ou, às vezes, essas imagens roubadas e uma série de outras questões éticas que parece que passam ao largo. Parece que basta ter o aparelho celular com câmera, as pessoas registram e vão disponibilizando, compartilhando. Então, uma situação que demanda uma reflexão científica, mas também ética, no sentido dessa divulgação. A situação é nova, porque até então, pouco tempo, não havia esse suporte tão compartilhado e democratizado, como é o caso dos aparelhos de celular. E quando surge, digamos, essa conexão, então, via internet agora, você pode imediatamente já compartilhar. É, e essa questão do compartilhamento também é curioso pensar dentro desse contexto da antropologia, porque em 2018 a gente já percebeu isso no projeto. Agora, três anos depois, deve ser ainda mais intenso esse compartilhamento. Por quê? Acontecia muito de as pessoas verem a gente fotografando, registrando, e aí já pediam, ah, me marca, me manda, no WhatsApp ou no Instagram, qualquer uma dessas mídias que as pessoas utilizam mais. E, além disso, também, de perceber que essa etnografia, ela também estava sendo compartilhada praticamente em tempo real. Então, esse crivo, essa etapa da curadoria, de pensar sobre o material, praticamente se tornava desnecessário naquele momento, porque o próprio fotógrafo, a própria fotógrafa que estava produzindo o material, ao mesmo tempo, ela já estava postando no Instagram na mesma hora, ela já estava fazendo um vídeo ao vivo daquele momento. Então, a gente tem o acervo como esse processo pós-produção, mas, ao mesmo tempo, esse acervo já está por aí circulando na nuvem, de alguma maneira, por causa dessa relação do tempo real. Vamos avançar aqui. Vamos agora. Quer falar do Ashgirinda? Ah, esse é um projeto realizado pelo Alessandro Campos e o apoio do Michel, também o Rafael, o Rafael Café também participaram, foi produzido no filme, o Catu, que recebeu um prêmio no Festival do Filme Etnográfico do Recife, esse ano. Porque foi uma demanda desse grupo indígena, Caapó, e nessa aldeia, que eles quiseram registrar as suas histórias, quiseram registrar ritual, quiseram registrar produção de armas, porque o povo Caapó é muito relacionado a esse combate, são povos guerreiros, então eles não têm mais a guerra com as armas, como antes, mas eles têm os jogos, que é uma maneira de manter atualizada essa viva, essa prática. Agora, eles dizem que as armas deles são a participação política, uma política partidária, a partir dessa divulgação das suas práticas via audiovisual, então, os povos indígenas estão se apropriando muito dessa linguagem, e eles estão aprendendo a usar essas ferramentas e esse tipo de linguagem, esse suporte para eles próprios contar as suas histórias. Da mesma maneira como acontece com o movimento quilombola, com o movimento das pessoas que foram subalternizadas e ainda são subalternizadas, então, nós não temos agora apenas aquela história única, mas são várias as possibilidades, as pessoas nos movimentos sociais percebem o potencial do uso do audiovisual para participar desse debate, de apresentar a sua visão, a sua versão dessa história, de relatar o que vivenciam. E esse projeto vai muito dentro dessa perspectiva, então, foi produzido esse filme a partir também do registro do que foi feito para a pesquisa do Alessandro, no caso sobre a guerra entre o povo capó, o que significa, qual a importância dessa, digamos, dessa experiência e dessa prática que é milenar, acho que é imemorial o que esse povo utiliza, geralmente os povos indígenas são mais ou menos guerreiros, médicos, mas entre si, mas também com relação aos povos não indígenas. E aí, dentro desse contexto da pesquisa, ele também realiza a oficina, então, tem filme sobre o filme, há uma metalinguagem aí, então, vamos produzir filmes, vamos produzir oficinas para que as pessoas também produzam seus próprios filmes. E essa experiência é justamente em relação a isso, o que pensa o povo capó, que é no limite no Pará-Maranhão, e que é um povo que sofre uma série de ameaças por conta do avanço da, digamos, dos agronegócios, não seria tanto, mas as fazendas relacionadas à produção, às vezes, de gado, principalmente, no setor pecuarista, mas também em relação à produção e tráfego de drogas, principalmente maconha e outras drogas não lícitas. Mas a ameaça em relação ao território é muito forte, e eles tentam manter esse território por conta de todo um processo histórico que nós bem conhecemos por conta da identidade, ou seja, não dá para separar o território indígena da sua vida, e o filme que os filmes que vão ser produzidos vão ser nessa linha, então é algo que eu tinha falado anteriormente, serve para mediar, no sentido de que é uma ferramenta para a gente estabelecer esse diálogo, fazer a pesquisa, mas também se permitir ser usado por essas pessoas, ou seja, assim como o Alessandro desenvolve a sua pesquisa, produzindo também os relatos escritos, orais, e também o audiovisual, eles também se interessaram por isso, pela produção do filme Catu, e eles também querem essa produção, então aí utilizando o celular, mas também o Alessandro levou algumas, digamos, algumas ferramentas profissionais, algumas câmeras, e ensinou edição junto com o Café e com o Michel Ribeiro, isso, o Rafael Café e o Michel Ribeiro, está resultando, a sua tese vai ser uma tese onde vai ter, além do texto escrito, registro fotográfico e essa produção do audiovisual com o filme etnográfico, então é algo assim que para nós também é muito importante, a ideia de uma produção desse nível, porque são muitas as vozes, muitos, digamos, os relatos, então é uma interlocução, é o protagonismo naquilo que a gente tenta nessa perspectiva científica da decolonialidade, ou seja, de trazer novas narrativas, de trazer narrativa das próprias pessoas envolvidas, deixando aquela perspectiva da ciência, de eu vou a campo e o meu objeto de estudo é esse, eu vou, pesquiso e trago as informações, não, a interlocução ela se faz agora mais importante, então não são mais aqueles, ah, meus informantes, as minhas informantes, agora são interlocutores, interlocutoras, e mais do que isso, são pessoas que estão produzindo o registro das suas narrativas a partir de determinadas linguagens, que não apenas a linguagem oral, mas também a audiovisual. Bom, e aí a gente chega aos caçulas da turma, que são o Festival do Filme Etnográfico, que teve a primeira edição em 2017, e está em processo, inclusive, está com inscrições abertas, caso vocês tenham algum filme, algum material para enviar, coloquei até o site aí na apresentação, e o Festival do Filme Etnográfico do Pará, ele surge também como esse espaço para dialogar o filme etnográfico para além também do espaço da própria academia. E aí, retomando também uma coisa que a Denise falou no começo sobre a importância desses eventos para o grupo, eu acho que também tem uma parte que é bem valiosa para a gente da realização desses eventos, que é justamente essa aproximação com pessoas de outras áreas que nem sempre vieram da antropologia, que nem sempre tem esse contato mais próximo com o que é etnografia, com o que é filme etnográfico, mas são pessoas do documentário, são pessoas da fotografia, são pessoas das artes visuais que estavam ali orbitando, circulando nesse entorno que às vezes é tão próximo, mas não aconteceu ainda esse diálogo direto. Então, acho que a gente tem de mais precioso nos eventos essa possibilidade mesmo de articular novas redes, de encontrar pessoas que a gente talvez não conhecesse ainda, mesmo tendo temas semelhantes, mas são temas que estão sendo trabalhados em caminhos diferentes ainda. Então, várias pessoas que submetem trabalhos tanto para o Festival do Filho Etnográfico quanto para o Iavan, que é o Encontro de Antropologia Visual, que a gente vai falar já já, são pessoas que estavam trabalhando quase que sozinhas em outros lugares e quando encontram esses eventos acham também essa oportunidade de iniciar um diálogo com pessoas que também estão pensando as mesmas coisas. Então, acho que isso que é o mais bacana de tudo isso. Eu queria comentar rapidinho, porque aí você tem a Antropologia, que é uma ciência interdisciplinar, a gente entre si já tem e desenvolve atividades em muitas áreas, economia, política, parentesco, questão dos rituais. E aí, quando a gente adentra nesse campo do audiovisual, a gente dialoga com o pessoal do cinema, a produção filmica, ela por si só já é coletiva, então não há uma produção de cinema no cinema que seja única. Então, é sempre equipes, é sempre com muitas partes técnicas e específicas. Então, quando nós temos uma produção a partir do cinema, produzindo filme etnográfico, aí é como se você realmente tivesse a postura de abertura para as outras áreas, o diálogo, ele se faz interdisciplinar por excelência. E aí, às vezes, a pessoa pergunta o que diferencia esse filme etnográfico? Então, ele não é baseado numa ficção, pode até ser uma etnoficção, mas ele é baseado numa pesquisa, nessa inserção etnográfica, ou seja, a produção como um processo de pesquisa, como resultado de pesquisa. O que nos interessa é isso, é trazer essa realidade das outras culturas, dos outros povos, a partir dessa linguagem fílmica. Então, pode ser feito pelas pessoas que estão pesquisando, como aconteceu nesse caso do Alessandro, lá com os capó, ou seja, foi feito de maneira coletiva, conjunta, com os próprios indígenas, ou pode ser feito em qualquer outro grupo social. Mas tem que ter essa base da ciência antropológica, tem que ter a base da pesquisa. Não pode ser apenas, apenas no sentido não de ser menor, mas não pode se restringir a uma ficção, a um roteiro que vai ser elaborado no sentido de ser como no cinema. Tem que ter essa leitura também, esse diálogo com a antropologia. E, às vezes, ocorre ser uma que a gente chama de etnoficção, ou seja, a gente registra algo que não está ocorrendo exatamente naquele momento, mas que já está relacionado, por exemplo, a uma prática, a uma linguagem, a um ritual, a um momento que existe como acontece no sírio, por exemplo. Não dá para simular o sírio, a gente pode fazer uma coisa se próxima, mas o sírio é uma coisa muito potente, como o Marcel Moussa, sociólogo francês, chamava a atenção de que ele é um fato social total. O sírio não é só festa, religiosa, ele é muito mais do que isso. ele tem, assim, uma potência muito grande de registrar. O sírio não é fácil, porque ele tem essa grandeza. E, ao mesmo tempo, não dá para a gente reproduzir as emoções, não dá para reproduzir toda aquela ambiência, mas a gente pode tentar. Então, digamos, eu posso, uma música, um ritual mais simples, nessa etnoficção, dizer, faz de conta que a gente está fazendo isso. Então, a gente pode fazer também dessa maneira, mas tem que deixar sempre muito claro de que aquilo ou é baseado nessa pesquisa, ou acontecer em tempo real, ou é uma etnoficção, mas aí não pode ficar só para o cinema. O cinema é o cinema. A antropologia com o filme etnográfico sempre está baseada em pesquisa. Então, para nós também, esse ano vai ter a premiação do cinema indígena, então, esse filme produzido pelos grupos indígenas, isso para nós é uma satisfação, porque é algo que está acontecendo muito, muito, muito. Já temos 80 inscritos, então, para o cinema indígena, isso para nós é uma satisfação imensa. o Brasil todo, todos os grupos indígenas, eles estão se utilizando do suporte audiovisual para fazer essa sua inserção nesse debate, conforme eu já falei anteriormente. Então, eles usam muito o audiovisual, porque são culturas baseadas muito na oralidade, na imagem, e menos ainda na escrita. Então, quando o cinema pode ser apropriado devido a essa facilidade do suporte do celular, então, eles exploram mais. Então, tanto a oralidade quanto a visualidade são muito fortes nessas chamadas populações tradicionais ou esses povos ancestrais, porque eles utilizam menos da escrita e mais da oralidade e da visualidade. Então, foi assim, algo que não estranhem de ter muitos indígenas, muitas indígenas sendo cineastas, fotógrafas e fotógrafas. eu falo do Eavan ou eu falo? Parou, Iba. Tá falando aí. Bom, e o Eavan, que eu comentei sobre ele há pouco, é o encontro de antropologia visual da América Amazônica, que foi o primeiro evento que a gente, como grupo, se propôs a realizar já em 2014. A gente até brincava que a gente já começou pensando grande, porque menos de um ano de grupo, a gente já estava querendo realizar um encontro da América Amazônica, mas a nossa ideia megalomaníaca deu certo, eu acho. Então, a gente já teve a edição de 2014, 2016, 2018, e a última edição foi agora, mais recente no caso, foi em 2020, que ele tem um formato de encontro de pesquisa acadêmica, mas ele também propicia, como eu estava falando no festival do filme etnográfico, esse espaço de troca que é muito muito fértil. Então, a gente tem tanto a parte mais tradicional, digamos assim, dos encontros acadêmicos, que são os grupos de trabalho, as mesas redondas, mas a gente também tem uma parte do evento que é mais dedicada a essa mão na massa, digamos assim, então as oficinas sempre pensando nessa linguagem audiovisual, na fotografia, trazendo pessoas que já têm uma atuação profissional nessa área, tem também o prêmio de fotografia Antônio Napoleão Figueiredo, que prioriza trabalhos realizados no âmbito de pesquisas, então, são premiados ensaios fotográficos que a gente recebe inscrições do Brasil inteiro, sempre tem um resultado bem interessante, e vamos ver aí quando será a nossa próxima edição, se tudo der certo presencial, e de que maneira também ele vai se reinventando e conseguindo agregar cada vez mais possibilidades desses encontros aí. Posso avançar, Denise, quer comentar? É, só comentar rapidinho que o Eavan, como a Lorena chamou atenção, é algo que a gente pensou logo assim internacional, alguma coisa para pegar toda a América Amazônica, que vai para além do território, além do limite, da fronteira da Amazônia legal e passa a essas bordas, que a gente ultrapassa a fronteira política e agrega também os países daqui da chamada Pan-Amazônia. E aí a ideia é justamente essa, de fazer um encontro que seja na Amazônia, para tratar principalmente sobre os temas que estão relacionados com essa região, mas também dialogar com outras pessoas, outras áreas. E aí é muito interessante adesão, porque o pessoal da comunicação, do cinema, das artes de um modo geral, mas também da história, da economia, então é bem plural, é bem diverso e interdisciplinar. Então a gente vibra nesse momento porque é um encontro, de fato, a gente conseguiu. É alguma coisa que para nós é de muita satisfação porque se torna um encontro, de fato, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul e Sudeste, adesão internacional, então às vezes a gente convida as pessoas, ah, bora convidar o fulano de tal, e a pessoa aceita, bora convidar fulano de tal, e a pessoa aceita, então a gente fica assim surpreso, porque há esse apelo muito grande, a Amazônia é um tema de interesse internacional, isso de alguma maneira atrai, provoca essa adesão, e cada vez que passa os anos vão passando, principalmente nesse momento agora de crise ambiental devido a esse atual governo, e a Amazônia se torna um ponto muito forte, já era, né, uma marca, perdão, um nome assim que a gente joga na pesquisa, em termos de marca, é um dos que mais vende, é mais que tem adesão, Amazônia é um ponto de atração muito forte, aí quando a gente lança essa ideia de uma pesquisa, de um evento científico relacionado à América como um todo, as pessoas estão aderindo, e para nós é uma satisfação muito grande, ver cada ano cresce mais, ano passado foi todo virtual, todo online, por conta das restrições, e esse ano o Festival do Filme Etinográfico também vai ser nesse formato, o que também possibilita a ampliação dos participantes, das participantes, porque não tem esse curso de passagem, hospedagem, deslocamento, logística, agenda, então é mais fácil, foi mais fácil, é um momento para nós muita satisfação também, porque a gente se encontra, é um momento que nós nos encontramos presencialmente, a gente trabalha tanto virtual, que quando chega no Havan, no Festival do Filme Etinográfico, nos projetos, a gente se encontra presencialmente, aí é aquele período em que a virtualidade fica de lado, a gente predominantemente fica assim, é um encontro presencial, então essa questão do afeto é muito, muito forte, a gente fica assim muito feliz. Saudades das coisas presenciais da vida, né? Bom, e aí a gente traz também para mostrar um pouquinho para vocês, a revista Visagem, como a Denise falou lá no começo, na apresentação do grupo, é uma das formas da gente divulgar e também dar esse retorno das pesquisas que são realizadas no grupo, não só pelos integrantes do grupo, mas por todo mundo que faz parte dessa rede de pesquisa que a gente foi construindo ao longo dos anos, é a revista Visagem, que é uma revista eletrônica, e já está no quinto volume agora. Então, a cada edição geralmente é proposto um tema para esse dossiê que acaba guiando um pouco desse conteúdo que a gente vai inserir na revista. Nessa última edição a gente tem esse dossiê Música e Modo de Subjetivação e Perspectiva Antropológica, organizado pela Chiara e pela pela Chiara Albini e pela Lisbeth Corradini. E aí também é uma forma de expandir essas percepções sobre a pesquisa em antropologia visual, trazendo também esse tema que está ali do lado, mas que às vezes acaba sendo um pouco relegado, que é essa relação com o som também, porque, claro que a fotografia acaba sendo mais comumente a mais visibilizada nesse processo, mas tem muita coisa acontecendo dentro dessas outras linguagens e também é legal a gente dar um pouco de foco para esses outros caminhos de pesquisa que estão acontecendo por aí. Então coloquei o link aqui também, se vocês quiserem acessar, baixar, ela está disponível, tem também as edições anteriores no site, todas estão lá bonitinhas, disponíveis para download para leitura também. Eu queria comentar, vocês podem perceber, eu poderia nem comentar, a última edição foi em 2019, ou seja, 2020 nós não tivemos, por que será? Aí a gente justifica, porque nós temos praticamente três já edições de volumes prontos, e tem muito material que está aí, mas a gente não finaliza, porque alguém ficou doente da COVID, alguém teve morte na família por COVID, alguém teve isso, teve aquilo, então a gente está ainda se recuperando. Foi um baque muito forte para todos nós, e ainda está sendo muito difícil, creio, a vivência com a pandemia, com as perdas, com as mortes, com as doenças, com as sequelas que deixam esse vírus, nessa doença, e aí é algo que a gente ainda está tentando organizar, mas assim, priorizando outras coisas, então o nosso ritmo mudou completamente, a gente priorizou o Eavan por conta dessa questão do formato virtual e o festival também, por conta do festival ser também virtual. As pesquisas em campo estão suspensas, ou seja, a gente está ainda aguardando um momento favorável para ir a campo, principalmente para quem trabalha com povos indígenas, enviado, fica só via WhatsApp, via os e-mails, mas com acesso à internet também difícil na nossa região, às vezes não dá, e aí não dá para a gente dar continuidade, fazer a pesquisa de campo virtual de maneira completa. E no caso da revista, a gente foi muito impactado, muito impactado mesmo, porque a questão emocional e a questão sanitária se fizeram de modo muito forte e a gente resolveu, como a gente não está vinculado à revista, o link não ficou vinculado ao programa, ao site do programa de pós-graduação, então não compromete também a avaliação do programa, é algo assim autônomo. Nós pertencemos, vinculados pelo diretório no CNPQA, o programa de sociologia e antropologia, mas a gente tem autonomia também, então, dessa maneira, a gente cria o nosso próprio site com a autonomia para também não, de alguma maneira, respingar qualquer coisa que pudesse prejudicar a avaliação. mas a revista é algo que está, assim, muito caro para nós, porque desde o início também optou pelo formato eletrônico, porque a questão do custo de uma revista desse tipo, impressa, ficaria lá em cima, a gente não tem financiamento para isso, e já no formato virtual, sendo eletrônica, a gente pode colocar a parte do, como a Lorena chamou a atenção, a parte sonora, mas também as imagens da maneira como for melhor, então, ela tem esse formato assim mais, digamos, apelativo para a imagem, para as cores, mesmo que seja em PB, mas tem muito para mostrar sem pensar, ah, eu não vou fazer isso porque tem um custo da impressão que é muito caro, não. A gente criou essa autonomia com uma forma de dizer, olha, o que a gente está produzindo, o que as pessoas estão produzindo, como estão produzindo, vamos divulgar essa produção da antropologia visual ou antropologia audiovisual a partir dessa revista. Então, também é uma inovação na nossa região porque não há grupos, não há muitos grupos na região amazônica de antropologia visual, não há revistas específicas sobre antropologia audiovisual, não há muito, então, mesmo que as pessoas produzam, não tem muita sistematização. Então, nesse sentido, a revista para nós é algo também muito caro, de muito carinho mesmo por conta disso, mas não está sendo fácil manter essa regularidade nesse momento por conta disso. Às vezes, as pessoas não têm realmente saúde física, mental, para manter essa produção que é tão criteriosa. Então, a gente está arriscando, se for bem avaliado, ótimo, se não for, a gente vai segurar e vai dar prosseguimento em outras oportunidades. Mas eu acho que até o final do ano a gente atualiza isso. só para também dar um panorama do que está sendo feito na antropologia visual em âmbito nacional, Denise é coordenadora do Comitê de Antropologia Visual da Associação Brasileira de Antropologia e acho que ela pode falar melhor inclusive sobre esses percursos aí. Vou abrir o site do comitê, pode ser? Tá. Tá. Pronto. Prontinho. Esse é um dos comitês, a Associação Brasileira de Antropologia tem vários comitês específicos por área no sentido de dar atenção às questões, por exemplo, indígenas ou de migração, a questão dos impactos dos grandes projetos de pessoas negras e negros, de temáticas relacionadas a patrimônio e museus e uma série de outros, ou seja, a antropologia em suas várias vertentes, em suas várias interfaces. E, nesse sentido, a antropologia visual ganha esse destaque a cada ano e tem um comitê específico do qual agora estou coordenando junto com a Ana Paula Alves Ribeiro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, junto com uma equipe. E, nesse percurso da antropologia visual, nós temos também o prêmio Pierre Verger, que é para filme e fotografia, que tem essa, digamos assim, essa tendência que nós chamamos a atenção da produção, tanto fílmica, audiovisual, e de fotografia, e de desenho, no contexto da pesquisa antropológica. Então, a ideia é justamente incentivar a criação desses grupos, núcleos e laboratórios, mas também articular o que já existe. Então, nós já temos uma trajetória, e isso está nos sites de cada grupo, são muitos os grupos no Brasil inteiro, e aumentar essa rede de colaboração. Nesse momento da pandemia, o audiovisual ganhou um destaque muito grande, seja por conta das mídias sociais, seja pelo uso dos webinários, seja pelo uso do ensino remoto. Então, a visualidade, preparação de aulas, a exibição de filmes, a visualidade ganhou um destaque muito grande nesse momento, principalmente na produção, em relação à área da educação, mas também da comunicação. As pessoas que interagem bastante, seja pelos aplicativos, seja pelas plataformas, então, as aulas, as reuniões de trabalho, as interações, praticamente tudo agora é virtual. Então, é como se fosse uma nova maneira de se expressar, de se comunicar, usando as tecnologias de formação e comunicação. E, com isso, o Comitê de Antropologia Visual passa a ter um destaque muito maior do que já vinha tendo, seja pela questão das interações no âmbito da pesquisa, porque a pesquisa virtual, a etnografia virtual, ela ganhou um maior destaque. Então, se antes a gente tinha que ir a campo, ou queria ir a campo, desejava ir a campo, era quase uma condição sine qua non para as pesquisas de antropologia, agora a gente tem que se reinventar com uma etnografia virtual. E aí, a visualidade, o audiovisual se torna um ponto muito forte, ou seja, como usar os aplicativos, como interagir, como conversar. Os preceitos todos estão aí, só que agora nós estamos mediados pela internet, pelos aplicativos, pelos aparelhos. Então, nesse momento de pandemia, ou seja, a partir de 2020, a antropologia visual se torna uma referência no âmbito da antropologia. No caso do Brasil, o Comitê de Antropologia Visual, ele agora é muito demandado, muito forte, as pessoas reconhecem que, nesse momento, que temos muitas imagens, como é que a gente interage, como é que a gente pode fazer acontecer. E aí, junto com isso, essa ideia dessa cyber-pesquisa, ou dessa etnografia virtual, dessas aulas online, dessas interações online, como é que a gente faz, como é que a gente procede, como é que a gente se apropria dessa tecnologia, e como é que a gente faz com que as nossas imagens, a produção das nossas imagens, elas circulem de uma maneira que promova, assim, eticamente, um resultado promissor. Então, são muitas coisas que estão acontecendo, e, para nós, o que já vinha aumentando, o potencial das atividades de trabalho, de lazer, de interação, de educação, seja virtual, parece que o que vinha tendo uma tendência, um ritmo, foi agora acelerado, praticamente, se tornou onipresente. As pessoas todas estão tendo que aprender a utilizar essas tecnologias de modo forçoso, porque, senão, não vai se comunicar, não vai interagir, não vai trabalhar, não vai produzir, não vai se divertir. E, aí, a antropologia que já vinha com essa tendência, agora está mais intensificado o seu trabalho com esse modelo. O Denise, vou fazer uma pergunta. É o David, é interessante você ter falado sobre esse assunto, e eu queria saber se existe já alguma pesquisa, por exemplo, porque, assim, no campo da arte, da fotografia, existe essa ideia de apropriação de imagens, hoje em dia, de um trabalho artístico, fotográfico, ser baseado em apropriação de imagens. Então, existe o Google View, aquela câmera que roda o mundo todo, que filma e fotografa até as imagens do mundo. Você sabe se existe alguma pesquisa de antropologia visual nesse sentido? de analisar um tipo de imagem, esse tipo de imagem produzida, tem câmera, hoje em dia tem um site só de câmeras online, não sei se você já viu isso, são câmeras que ficam ligadas em vários lugares do mundo, 24 horas, tem câmeras na África, em parque, você consegue ver os animais, em várias cidades do mundo. Você sabe se tem algum trabalho assim na antropologia visual? Tem vários formatos, por exemplo, na perspectiva das ciências sociais, não só da antropologia, mas da sociologia e da política, é o que se chama de capitalismo de vigilância, aquela ideia de que a gente é monitorado, a ideia daquele big brother, do grande irmão, algo que já vem sendo refletido no campo das ciências sociais há um tempo. e é a ideia de que todas as imagens agora, além de estarem disponíveis, elas estão sendo produzidas a todo momento, de todas as maneiras. Por isso que a gente fala assim, a imagem está algo muito potente. E esse capitalismo de vigilância é justamente por isso, ou seja, com essa justificativa, por exemplo, de fazer monitoramento por conta da pandemia, algumas empresas e alguns governos queriam fazer o controle mais acentuado individualmente, ou seja, cada pessoa. Por isso que muitos têm medo, dizem, da vacina, porque vão instalar um chip. O pessoal diz, quem vai se interessar por ti? Vai logo te vacinar porque isso é balela. Mas há essa comprovação de que nós estamos sendo monitorados há 24 horas de todas as maneiras, seja pelo uso do celular, quando a gente acessa a internet e faz uma busca o tempo todo. E há pesquisas sobre isso, sobre essa questão ética e sobre essa questão, por exemplo, do nosso registro e de como a gente está sendo monitorado, como a gente está sendo registrado. não só como a gente registra, mas como é que as nossas imagens, as nossas práticas estão sendo monitoradas. Então, seja na ciência política, na sociologia, na antropologia, há esse tipo de pesquisa, há esse tipo de inquietação, seja pelas mídias, ou seja, o que a gente posta, como a gente posta, quais são as implicações. Por exemplo, essa questão de compartilhar é uma coisa muito séria, porque quando a gente compartilha, mesmo que a gente recue, aquilo ali já foi feito print, por exemplo, ou esse potencial das pessoas se manifestarem nas mídias sociais, às vezes, com quem nem conhece. Então, eu vou lá, comento alguma coisa que está no público e puxo, briga, então, tem toda aquela confusão. Ou seja, as interações pela internet, elas têm algo assim que está nos surpreendendo e há bastante pesquisa sobre isso, principalmente nessa questão agora da pandemia, como fazer pesquisa, o que está sendo divulgado. Por exemplo, eu fiz um estudo sobre o uso dos memes e das charges sobre a pandemia, saiu recentemente, publiquei agora numa coletânea, no livro, que foi como é que as pessoas utilizam essa linguagem, as imagens pelas charges, vocês receberam muito e recebem ainda os memes, meme de meme sobre a pandemia, sobre vacina, sobre isolamento, sobre isso, sobre aquilo. E a antropologia, não só a fotografia, mas também essas reflexões sobre o que está sendo colocado, como está sendo colocado, compartilhado e como a gente está sendo monitorado, como é que a gente está interagindo virtualmente, como é que se dão as interações nesses ambientes que eu coloquei de trabalho, de escola, familiar. Então, há muita coisa, não lembro aqui exatamente, mas há muita coisa. O comitê está tentando fazer esse levantamento, divulgando as lives. A gente não consegue acompanhar mais essas atividades, seja artística, seja profissionais, no sentido do lazer, da produção artística como lazer, ou essa virtualidade em relação às interações familiares, pessoais. Então, é o mundo que está se colocando de uma maneira muito pelas imagens, pelo audiovisual, melhor dizendo. Então, pesquisa existe em muitas, 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 e a gente não está conseguindo nem sistematizar. Por isso, essa preocupação agora de a gente reunir os núcleos e os articular mais, aproximar mais núcleos, projetos, laboratórios, grupos, porque é muita coisa, sabe? Uma coisa assim, infinda, relacionada a vários temas. Então, nesse caso específico, dessas câmeras, a gente percebe que está sendo algo que nos surpreende. a gente sabe que está exposto, a gente sabe que está sendo monitorado, a gente sabe que está sendo ordenado nas nossas ações, principalmente quando é acesso via internet. Então, se a gente clica lá e for fazer uma busca, pronto, todo mundo sabe, parece que estão lendo meus pensamentos. Estão, por conta da nossa postura, dos algoritmos e tudo mais. Então, é algo assim que a gente está vivenciando, a gente está vivenciando e as pesquisas estão ocorrendo em tempo real também. não sei se eu cheguei a responder a tua questão. Não, não, é interessante. Realmente, tem muita coisa acontecendo, realmente precisa ser sistematizado, organizado esses estudos. Isso me chamou atenção, esse tipo de imagem. Mas, obrigado. Mais alguém tem perguntas? Eu confesso que eu estou tentando, eu estou com a câmera desligada aqui, gente, Alana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, te ouvindo. Eu estou tentando elaborar uma pergunta aqui, porque de tudo que eu ouvi, a minha cabeça está fervilhando nesse momento. Eu tenho, eu participo de um projeto que a ideia, a princípio, é fazer uma nova expedição para registrar as paisagens e pensar a respeito da técnica utilizada pelo Albert Frisch, como as primeiras fotografias da Amazônia. E a gente está mais ou menos uns 5, 6 anos buscando investimento para poder produzir esse documentário e a gente não consegue nada. nem com a autarquia da fotografia aqui em São Paulo. E aí, eu queria entender mais ou menos se o contexto da proposta desse documentário entraria num viés etnográfico, porque a nossa intenção, o autor desse projeto é um geógrafo, ele é cineasta, ele me convidou por eu ser de Manaus e por ser fotógrafo. porque ele não quer incluir aquela romantização que existe do olhar da Amazônia aqui no Sudeste. E a gente faria um caminho que vai de Tabatinga até Manaus e a nossa intenção era colocar a máquina fotográfica na mão das crianças para que elas fizessem o registro. e quando a gente deu essa justificativa para uma grande instituição para a gente ganhar esse investimento para produzir esse documentário, ele não foi muito bem visto e aí a gente perdeu qualquer abertura. E aí, eu não sei, acho que eu estou querendo pedir, na verdade, uma orientação de tipo assim, por onde procurar os investimentos para essa produção, sabe? Eu ainda estou tentando elaborar minha pergunta, mas eu não estou conseguindo porque eu ouvi tanta coisa boa. E aí, eu posso mandar... Eu vou mandar o link aqui do folder com a proposta para o David. Aí, David, você coloca aí no chat para mim? Porque eu estou no celular e aí eu não consigo mandar. eu vou comentar um pouco a partir da tua fala. Diga. Realmente, é muita coisa. Só o que tu falaste agora, a minha cabeça ficou fervilhando também. Eu estou participando de um curso, mas está encerrando hoje com o professor... Procura Aldrin Figueiredo aqui da UFPA no curso de História, que ele está pesquisando arte, mas especificamente agora também chega à questão das imagens, fotográficas, pinturas, e é um pouco assim, da narrativa sobre a Amazônia, particularmente sobre Belém do Pará. A pesquisa dele é essa questão do uso das imagens e como é que é construído esse imaginário sobre a região, sobre a Amazônia, os discursos sobre os povos, seja a ideia do exótico, a ideia da... A fotografia de escravos ou ex-escravos, de indígenas, os cartões de visitas que depois vão ser adaptados para cartão postais, a entrada dos naturalistas, Aldrin Figueiredo. É o nome do professor pesquisador. Ele tem já um material de divulgação, posso depois passar também alguma coisa pela Lorena, via Lorena, para ser divulgada. E, realmente, a ideia do imaginário sobre a Amazônia é algo assim, bem secular. Então, tem um livro daquele espetáculo das raças da Lilia Schwartz, que eu acho fantástico. E também tem o da... Uma outra... A invenção da Amazônia, e tem uma outra invenção da Amazônia, e tem muito material sobre a Amazônia, Samuel Sá, que é daqui da UFPA, Romero Ximenez também, que a Amazônia tem esse apelo, não cria esse imaginário. E a ideia que colocas, vamos fazer uma narrativa, elaborar uma narrativa a partir do uso dessas fotografias, da participação das crianças, eu sugeriria duas possibilidades, ler mais sobre e ver a produção do Jean Rousse, que é o que nos inspira também, porque é uma prática colaborativa. Tem um filme dele, O Eu Negro, que ele trabalha muito no continente africano, que é a partir de etnoficção ou mesmo filme etnográfico, nessa perspectiva, não é ele que chega aí e vamos fazer aqui essa produção com esse roteiro que eu fiz, eu, eu, eu. Não, vamos fazer vamos pensar, vamos propor. Então, a ideia de uma pesquisa colaborativa, de uma produção colaborativa, participativa, desde a discussão do projeto até a finalização, isso também é um, digamos, uma justificativa metodológica para qualquer projeto que queira ter essa pegada, essa característica. Então, olha, não serei eu a fazer, a realizar, mesmo que eu leve uma equipe, mas vamos ser nós. que junto com Jean Rouch tem a inspiração do Paulo Freire, que é essa ideia dessa construção do conhecimento pela realidade de cada pessoa ou grupo. Então, tanto Jean Rouch quanto o Paulo Freire são referências bem interessantes para esse tipo de ação. E também autores internacionais, da América Latina, mas também nacionais, sobre a ideia da decolonialidade. Essa ideia de uma nova inserção desde o Franz Fanon, Aníbal Quirrano, Minholo, Catarina Walsh, pessoas da África, da América Latina, de um modo geral, que passaram pelo processo de colonização, que foram silenciados, invisibilizados, trazem agora a proposta de apresentar suas próprias linguagens, suas próprias narrativas. então a decolonialidade é essa superação da colonialidade, a colonialidade da nossa visão de mundo, da nossa maneira de ser. Então, busque autores que também tragam essa, digamos, referência teórica, conceitual, lógico, metodológica, por o seguinte, da decolonialidade. Então, autores decoloniais e a postura da antropologia por Jean Rouch e também Paulo Freire, que também pode ser considerado um pós-colonial nesse sentido. Então, como é que a gente pode elaborar um projeto com a participação das crianças? Justamente por isso, ou seja, eu quero trazer outras linguagens, eu quero oportunizar a voz, a linguagem dessas pessoas, a visão de mundo dessas pessoas. Então, não é mais alguma coisa impositiva, colonizadora, mas é algo que busca o diálogo, a interlocução, é uma tendência científica e artística, digamos. Então, não basta dizer vou botar a câmera na mão das crianças, não, eu vou elaborar primeiro as oficinas, a partir das oficinas, a partir dos cursos, a partir das práticas participativas, lúdicas, quando a gente fez a nossa experiência e o meu gasto, não é, Lorena? Então, exibir os filmes primeiro, olha, esse filme foi feito por crianças, por jovens, então, o que você falaria, o que você gostaria de apresentar da sua cidade, da sua vida? Daí entra a brincadeira, na chuva, a ida aos passeios pela Emelgaço, a igreja, a praia, a escola, o jogo de futebol, depende muito qual é o tema que a pessoa quer falar. Então, você vai com a ideia de que, olha, eu quero novas narrativas que superem aquela visão distorcida, equivocada sobre a região amazônica. As pessoas da região sul e sudeste não conhecem a Amazônia, se não forem presencialmente, então, o que chega até lá? O que chega até aqui? Como é que as pessoas visualizam? Então, a gente tem um imaginário sobre essa realidade, mas sobre tudo, então, eu não preciso ir à África para ter a imagem sobre a África, porque isso chega a partir dos outros relatos, das outras produções. Ah, eu não conheço o Canadá, mas eu tenho noções de relatos, então, crio o meu imaginário, elaboro uma narrativa, um discurso sobre o Canadá. Então, o que a gente quer? Que essa produção no teu projeto, no caso? O teu projeto quer que as pessoas da Amazônia apresentem a Amazônia, ou parte dela. Quais seriam essas pessoas? Crianças? Por que crianças? Então, trabalhar com crianças, existe também uma metodologia diferenciada. E aqui, na UFPA, na Sociologia e Antropologia, tem o trabalho da professora Socorro Amoros, que é assim, uma referência. No Rio de Janeiro, a Regina Novaes, tem a Clarice Gon, também. Então, é assim, a justificativa de um projeto, eu já estou entrando nessa parte metodológica, a justificativa de um projeto, ela tem que ser pessoal, tem que ser institucional, mas também ela tem que ser social. Ou seja, você tem que ter, por que eu vou fazer isso? As pessoas têm que ser convencidas, e para dar dinheiro, você vai ter que convencer, para liberar um orçamento, a pessoa diz, não, isso é relevante para quem? Para ti? Para ti? Para que você gosta? Será que vale a pena? Ah, isso para a sociedade, a sociedade está demandando, ela realmente vai ser interessante para a sociedade? E para, digamos, se for para a academia, para a ciência, isso vai ser interessante? Tem apelo científico? Ou se tem um lado mais social? Então, são muitas as possibilidades de construção de um projeto, mas sempre é. Tem que convencer, sim. A justificativa, ela tem que ser muito bem amarrada, a gente tem que dizer qual vai ser o método, convencer, argumentar, isso em poucas palavras, não adianta escrever muito. Não, o projeto, na verdade, nasceu do projeto de pesquisa do mestrado dele, né? Nós dois somos geógrafos e professores de geografia. Então, a gente, eu entendo tudo isso que você falou e tem algumas coisas que estão inclusas, né? Dentro de tudo isso que você disse. Só que, por exemplo, quando a gente procurou uma pessoa que poderia ser um bom investidor, ele não queria esse cunho etnográfico e social, ele queria apenas que a gente focasse, essa foi a justificativa que a gente ouviu, né? Que a gente falasse da técnica que foi desenvolvida pelo Albert Frisch, porque, no caso da técnica fotográfica, a gente pode dizer que ele foi um gênio, o cara montou um laboratório numa canoa, ele subiu o rio e tratava as fotografias dentro dessa canoa. Então, a nossa intenção como geógrafos também é mostrar a atual paisagem e essa paisagem através dos olhos, né? Dos ribeirinhos, das crianças. E essa qualidade dele, eu acho que não é difícil de apresentar por conta de tudo que a gente discutiu aqui, né? Do uso do celular, dessa popularização, democratização, as crianças tendo acesso, né? Então, essa técnica, essas fotos dele, por exemplo, na sua, ação também é algo muito interessante, né? Eu acho que a referência ao Aldo e Figueiredo é algo bem interessante, né? Porque mostra a atualidade dessas imagens, dessas técnicas, e a gente fica surpreso. Por exemplo, quando eu vejo o Malinovski saindo da Europa para indo para a Austrália e com todos aquele equipamento, eu digo, meu Deus, levar uma câmera já é difícil, né? Essa umidade, imagina levar aquelas lâminas de vidro e todo aquele equipamento muito complicado. Então, quando a gente olha para o passado, como é que essas pessoas produziu as imagens, é algo assim de tirar o chapéu mesmo, né? Para nós, hoje, é muito fácil. E aí, essa atualidade da técnica, atualidade da perspectiva, essas pessoas, esses fotógrafos e fotógrafas, pintores, cineastas, sabe? São inspiradores. Então, eu acredito que dá para colocar a atualidade dessa pessoa em particular por conta dessas maneiras, né? De se, digamos, de criar, por exemplo, aqueles suportes para subir, para registrar a imagem, é algo assim, porque a gente só vê o resultado, né? A gente não vê o lado do, digamos, do making of, do processo. E dá para, eu creio que dá para convencer, sim, no caso, assim, do que está sendo feito. Por que agora, dá às crianças a oportunidade de fazer registros, tal como esses fotógrafos faziam, e no caso do Alden, ele apresenta muitas pessoas, né? De diferentes utilizações da fotografia, seja para pessoal, para trocar, apresentar as impressões da Amazônia, levar o que é a Amazônia para a Europa, eu acho que essas produções são importantes, e no âmbito do ambiente natural, seja os naturalistas, biólogos, geógrafos, tem muita produção, então a fotografia e ciência, fotografia e diálogo com arte, é algo assim que tem muito material. E ele faz a pesquisa tanto em Portugal, mas também em arquivos da Áustria e arquivos do Rio de Janeiro, porque agora os arquivos digitais estão disponibilizando de maneira mais acentuada, a gente não precisa ir até o local, então, eu acho que vale a pena, faz uma busca, entra em contato com o Alden, é uma opção muito solícita, acho que vai te ajudar. Obrigada. Obrigada. Queria comentar também um pouquinho sobre esse caso do projeto da Alana, que acho que é isso que Denise falou sobre o embasamento do projeto, a gente precisa mostrar que o projeto já está estruturado, que a gente tem como chegar num resultado esperado, porque aí a gente sai também de um contexto da pesquisa acadêmica para um contexto mais comercial também da coisa, que é essa busca do patrocínio, do financiamento, e aí eu acho que tem uma questão também que vocês precisam pensar, que é um pouco delicada, que é para quem que eu estou disposto a vender, digamos assim, o meu projeto, para quem que eu, qual música que eu quero dançar ali com esse patrocinador, com esse financiador, porque, claro que a gente está falando aqui de um projeto de pesquisa, mas dependendo de para quem você vai oferecer esse projeto, ele vai ter também um interesse de reforçar a marca e os princípios dele nessa oferta do financiamento. Mas acho que vocês podem também, depois de fazer essa reestruturação do projeto, pensar e procurar caminhos de financiamento que sejam um pouco mais livres também nesse sentido de o que esperam do projeto de vocês. Tem projetos, desculpa, editais específicos para patrimônio ou para pesquisas acadêmicas que podem ser uma alternativa para vocês, ou editais mesmo de experimentação artística também podem ser um caminho. O Itaú Cultural tem o Rumos que tem um perfil de patrocínio de projetos desse tipo, pode ser também uma possibilidade. E é ir negociando também, né? Até que ponto vocês podem vender esse projeto, mas acho que tem uma coisa também que é interessante, que é vocês focarem nessa comparação de como foi feito, como pode ser feito agora, mas talvez sem evidenciar no discurso esse embate, sem colocar de uma forma muito combativa essa perspectiva de, ó, vamos desfazer, vamos desconstruir essa imagem romantizada da Amazônia feita pelo europeu. Então, é também fazer esses pequenos ajustes que podem abrir mais portas para vocês, mas mesmo assim mostrar o que a pesquisa tem para mostrar, né? Porque não quer dizer que vocês vão deixar de desconstruir a imagem exotizada da Amazônia, mas de uma maneira ou de outra isso vai estar presente ali no projeto, mesmo sem isso ser um mote principal quando vocês chegarem para buscar um financiamento, um patrocínio com uma empresa ou com quem quer que seja. Interessante, Lorena, porque às vezes essa ideia, né? Às vezes as pessoas têm que evitar que as pessoas fiquem na defensiva. Então, quando a gente já apresenta, a gente está atacando, ah, vamos destruir, desconstruir, vamos tensionar essa visão romantizada, a atualização, né? Dessa obra, desse autor na atualidade mesmo ou nesse mundo atual, coisa desse tipo, porque as permanências, o diálogo, a interface, porque assim, a gente fica sem essa posição de, olha, eu estou atacando. então as pessoas já se colocam, como eu dizia assim, já optam pelo lado da chamada vítima, né? Então, vamos desconstruir essa ideia romantizada. A pessoa diz assim, mas eu gosto de pensar a Amazônia assim, acho lindo ver a Amazônia romantizada. E aí, coitado de mim, vou ficar sem a minha referência? Mas assim, ver alguma coisa que não, é um aprendizado, né? Essa questão de como é que a gente vai convencer as pessoas aderirem as nossas ideias, nossos projetos, justamente por isso. Isso é uma questão muito política também. As pessoas tendem a ficar do lado da vítima, às vezes, né? Às vezes preferem ficar do lado do vilão, do zero. Então, é algo a ser negociado. Eu acho muito interessante essa fala da Lorena justamente por isso. Ao invés de chegar já combatendo, dizendo, vamos desconstruir, destruir, e a crítica e tal, mas vamos analisar, vamos investigar, vamos nos apropriar, vamos ver quais as atualizações, quais as possibilidades ou a permanência disso. Então, algo mais suave. As pessoas vão aceitando de uma maneira mais tranquila, né? Eu acho que o problema realmente não foi... Uma das referências que você deu sobre o financiamento, nós batemos na porta lá e foi justamente desta instituição que nós ouvimos que não havia interesse no projeto do documentário porque o foco deveria ser somente a técnica que ele utilizou, justamente porque essa era a especialização do homem com quem a gente estava falando. E é uma da... Assim, a autarquia do Instituto. Então, a questão não é... A gente nunca chegou, todas as vezes que a gente foi conversar com alguém para patrocinar, a gente nunca chegou a falar dessa desconstrução. A intenção é do autor do projeto de desconstruir essa romantização. Tanto que eu até já tive algumas brigas com o produtor por conta dessa visão romântica da Amazônia, mas não é algo que a gente leva, mas é o que se espera. Tipo... Ai, eu não vou dizer o nome do homem, sabe? Porque ele realmente é da autarquia dessa instituição. Mas ele realmente foi muito claro, ele ficou muito enfático. Precisa focar... Conta só o milagre, ele não conta o santo, não, só o milagre. Precisa ser... Ele falou com essas palavras, gente. Precisa focar na técnica que o Frist desenvolveu. Eu falei, não, sim, essa também vai estar incluída, porque a nossa intenção com o documentário é mostrar não... É refletir não somente sobre a técnica e a fotografia dele, mas mostrar o que é hoje e como essa paisagem foi transformada. Gente, são dois geógrafos, idealizando esse negócio. Se a gente não for falar da paisagem, não somos nós. Mas, gente, muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Anotei tudo aqui. Obrigada. Depois, se precisar, a gente troca ideia, faça contato. Eu vou deixar meu e-mail também no final, coloco aqui no chat para a gente ir trocando figurinha sobre essas possibilidades. Obrigada. Já tem muita coisa, Mola Helena, para a gente falar aí? Acho que agora a gente entra na parte mais conversa mesmo, sobre o que podemos fazer com tudo isso. E aí, só voltando aqui para a nossa apresentação, eu trouxe também alguns caminhos para a gente pensar de que maneira a fotografia pode... A gente está atrapalhando o barulho ruído aqui? Começou um barulho aqui no vizinho? Não? Então, tá bom. Então, aí eu trouxe alguns caminhos para a gente pensar de que maneira a fotografia pode ser uma ferramenta de pesquisa, e ferramenta de pesquisa não só dentro da antropologia, mas ferramentas que a gente consegue se apropriar, seja para um projeto de fotografia documental ou para um projeto, como é o caso do projeto da Lana, que a gente acabou de discutir aqui, e para a gente ter esse ponto de partida, pensando que a gente tem diferentes níveis de interesse e familiaridade com a antropologia visual aqui, eu achei importante a gente demarcar três caminhos, que podem ser alguns desses caminhos principais da antropologia visual, que são esses, o primeiro deles, o uso da fotografia como documento, que é isso, é buscar em arquivos, é trazer, como a Denise falou lá no começo, a fotografia como essa evidência da pesquisa, então não basta somente a minha fala, não basta somente a minha escrita sobre aquilo, mas de que maneira eu consigo trazer também essa imagem para reafirmar, para embasar tudo isso que eu estou tentando mostrar na minha pesquisa, e fotografia como documento é uma forma, digamos que, mais acessível também para a gente trabalhar, pensando nessa abertura dos acervos, das instituições, ou mesmo fotografia como documento pensando nesse uso dos próprios acervos de família, dos álbuns, dos nossos interlocutores, de que maneira eles podem colaborar nesse sentido. E aí a gente também entra nessa parte da fotografia como documento, principalmente para a gente que trabalha com a fotografia etnográfica e documental, que é de que maneira essa fotografia é um documento do real, e isso é uma discussão que já dá um outro curso, claro, ela vai longe, mas pensar essa fotografia como reflexo e representação fiel do real é uma discussão que a gente sabe, a Susan Sontag já em 74 estava falando sobre isso, lá no Sobre Fotografia, que nenhuma fotografia vai ser uma reprodução fiel dessa realidade, porque somos imbuídos de percepções, visões de mundo que vão, claro, subjetivar essas fotografias, por mais que a gente fale que na nossa pesquisa a gente vai ser imparcial, que a gente fale dessa suposta neutralidade da pesquisa, mas somos seres humanos carregados aí com essa nossa bagagem que vai, claro, influenciar mais escolhas que a gente vai fazer no desenvolvimento das nossas fotografias. Mas vou colocar de lado um pouquinho essa discussão da fotografia como representação do real, depois a gente volta nela, só para seguir aqui. Um segundo ponto que a gente tem, segundo caminho que a gente tem nesse sentido, é essa fotografia como representação visual do tema que a gente está trabalhando, e, apesar de ser uma possibilidade, ela apresenta algumas limitações, como a gente vai discutir já já, e é esse uso da fotografia também como uma espécie de ilustração, e a gente consegue perceber hoje em dia, depois de muitas pesquisas e muita discussão a partir disso, que a fotografia pode ocupar um lugar de protagonismo no trabalho muito maior do que ela ocupava até então, como essa ilustração somente do trabalho. Até um tempo atrás, a gente tinha limitações, inclusive, de formatação de trabalhos acadêmicos que diziam que essas fotografias eram anexos do trabalho e não faziam parte dessa construção de texto. Então, com essas transformações, a gente passa a dar mais espaço, dar mais importância para a fotografia e também para essa possibilidade de... E aí? Essa possibilidade de apropriação da fotografia como uma linguagem carregada de significados também para o nosso trabalho. E a gente chega nesse terceiro caminho que eu trouxe aqui para a gente começar a conversar, que é a fotografia como um elemento de diálogo, que a gente falou lá no começo, que é essa mediação entre pesquisadora e pessoas que estão ali no campo, interlocutores dessa pesquisa. E a gente também tem nessa fase mais recente da antropologia, essa mudança também da visão enquanto quem são essas pessoas que estão produzindo essas imagens. A gente passa da câmera na mão dos antropólogos para a câmera na mão também desses interlocutores da pesquisa. O próprio cinema indígena que a Denise comentou. Não só isso, a gente tem vários outros projetos de pesquisa que já estabelecem essa relação de fazer com que as pessoas produzam suas próprias narrativas visuais. E a gente já tem essa virada de chave aí. Não é somente o antropólogo ou a antropóloga que vai produzir todo o material presente na pesquisa. Eu estou pensando que o meu projeto da Pindola é muito antropológico. Áudio ou mais ligado aí? Mais alguém com áudio ligado? Mais alguém com áudio ligado? Desculpa. Não, sem problema. Eu pensei que queria, se quiser comentar, pode abrir. Entendeu? Posso avançar, Denise, ou quer comentar algo daqui? Pode seguir. E aí, a gente sempre acaba voltando no Luiz Eduardo Achute como uma referência para pensar esse conceito de fotoetnografia. Foi ele que acabou cunhando essa prática aqui no Brasil. e eu trouxe essa pequena citação dele, em que ele vai falar o seguinte, que uma das possibilidades da fotoetnografia, vou só tirar aqui a caixinha da frente do texto. Desculpem. Uma das possibilidades da fotoetnografia pode ser... Sai, caixinha. Agora foi. Pode ser não só como mais uma das técnicas de pesquisa empírica, mas também como uma outra forma narrativa que somada ao texto etnográfico vem enriquecer e dar mais profundidade a difusão dos resultados obtidos. Então, isso leva a gente a pensar como que essa imagem, como a Denise falou, a gente não consegue às vezes escrever em texto determinadas sensações, determinados sentimentos que acabam surgindo ali no campo e a imagem acaba sendo esse recurso que a gente encontra, seja pela fotografia, pelo vídeo, pelo som, ela acaba sendo esse recurso que a gente vai encontrar para tentar o máximo possível se aproximar desse registro de algo que talvez não caberia enquanto linguagem escrita. E aí eu trago também um pequeno trecho da Silvia Caio Binormais, que é uma professora aqui da USP, ela vai falar o seguinte, se um dos objetivos mais caros da antropologia sempre foi o de contribuir para uma melhor comunicação intercultural, o uso de imagens mais ainda do que de palavras contribui para essa meta ao permitir captar e transmitir o que é imediatamente transmissível no plano linguístico. Certos fenômenos, embora implícitos na lógica da cultura, só podem explicitar no plano das formas sensíveis o seu significado mais profundo. Então, aquela boa e velha frase, tem coisas que não cabem na palavra. então a gente precisa apelar para esse recurso que a fotografia felizmente nos profecia para encontrar esses caminhos na pesquisa. E aí outra referência que eu trago, outro trechinho, é do Etienne Samen, e quando ele fala principalmente dessa relação da fotografia, que deixa de ser o bloco de ilustração, como eu falei há pouco. Então, a fotografia ela passa desse registro que é quase que uma prova de que o antropólogo o antropólogo esteve lá, esteve no campo, e ela ganha espaço e ganha força como um processo mais participativo, né, da... sem querer, perdão. esse processo participativo da construção da imagem dentro das pesquisas de antropologia visual. Então, ao invés de ser algo que acaba tendo uma importância secundária, na antropologia visual a gente traz isso para primeiro plano para poder desenvolver essas interpretações a partir da imagem, né. Vou comentar, Denise. Eu gostaria de complementar esse conjunto aí de autores e autoras que a gente tem. São muitas as pessoas que estão produzindo no âmbito da antropologia visual e essas reflexões elas são muito interessantes, muito instigantes, que a fotografia tem essa potencialidade, né, da gente refletir, da gente, de alguma maneira, parar e pensar no texto escrito, não como única possibilidade. então nesses termos a antropologia como a ciência ela tem esse lado transgressor um pouco porque a ciência ela se baseia muito na escrita, é muito, é uma maneira assim que se pode falar uma relação de hierarquia onde o conhecimento científico ele se torna hegemônico devido à escrita, né, todos os povos, todas as culturas que tem essa primazia da escrita. Então, o nosso mundo chamado mundo ocidental chama muito mais ênfase à escrita do que as outras formas de linguagem. E a antropologia ela vem com uma espécie de transgressão, né, utilizando-se dessas outras linguagens artísticas e principalmente da fotografia, da literatura também, né, mas a literatura oral, a oralidade, além da autosualidade, passa a ser incorporada também com uma forma de linguagem, de produção científica, de divulgação científica, coisa que existe embate na antropologia, embate com as outras ciências humanas e com as outras ciências. Então, a gente é muito transgressor, né, como se fosse um nicho, a antropologia visual é um nicho de transgressão, de quebra de paradigmas ou tentativa dele, né, de usar a imagem sabendo que aquilo não é o real, não é a representação do real, é um recorte da nossa visão a partir do nosso ponto de vista, a partir do nosso lugar nesse mundo. Então, a gente não chega a dizer, olha, isso aqui é o real, isso aqui eu estou trazendo para vocês a realidade, mas o que me permite capturar dessa realidade a partir do meu ponto de vista, né, então, isso fica muito nítido quando a gente apresenta a produção científica nesse, por esse molde da, digamos, da visualidade, e aí é algo que a gente discute muito no âmbito da produção científica, mas também vendo essa possibilidade de narrar pela imagem, como essa fotoetnografia, né, de que o Achutes lança, ou seja, vamos mostrar uma narrativa pelas imagens ou a partir das imagens fotográficas, mas também chamando a atenção de todas essas implicações que a inserção em campo nos permite e que nos limita muitas vezes também, né, e aí com o Etienne Samen, eu acho muito interessante, né, que é ele inspirado no Brunislau Malinovis, que é um dos antropólogos principais acerca dessa produção etnográfica, é que a ideia de que a imagem, ela tem uma centralidade no texto antropológico, que ela não é uma ilustração, a gente não vai escrever e colocar a imagem, não, é a partir da observação da imagem, é a partir da observação da fotografia feita em campo, nas condições que forem possíveis, que a gente vai destacar as nossas reflexões a partir também das experiências bibliográficas, ou seja, da pesquisa bibliográfica, ou seja, é a partir da observação das fotografias que nós já fizemos em campo que a gente vai passar a escrever. O texto, ele é construído, elaborado, o texto escrito a partir das fotografias e não fazer o texto escrito e depois colocar a fotografia como se fosse um álbum, como se fosse uma ilustração. Então, a mudança de postura quando a gente faz isso, experimentem fazer isso, experimentem escrever e colocar a fotografia e coloquem a fotografia como referência e passem a escrever a parte dela. Aí você vai trazer a memória da pesquisa, a memória da experiência dessa interlocução, a memória do que foi esse contato inicial, como ela foi registrada. Então, você vai trazer as suas impressões, as escolhas, as sensações, os sentimentos, as informações. Então, muda completamente o tipo de texto quando a gente parte dessa escrita e quando a gente parte das imagens. Então, essa experiência é diferente e é isso que a gente leva da antropologia visual para as outras tendências da antropologia e esse diálogo interdisciplinar com as artes. isso aí tem esse diferencial. A gente percebe um trabalho científico da antropologia visual ou quando é de uma antropologia, digamos, tradicional, ainda baseada naqueles relatos científicos pela escrita. Seriam esses comentários, Mariana? É isso. E aí, a fala da Denise me recordou, inclusive, uma frase que uma professora do lado da UFA, a professora Carmen Isabel Modrigui, sempre dizia que ela falava que tem respostas que só o campo pode oferecer para a gente. E isso é interessante para a gente pensar nessa mudança de perspectiva porque a gente acaba se acostumando muitas vezes a encaixar das imagens ao texto. Parece que já é um instinto natural que a gente tem. Eu primeiro escrevo um projeto, depois eu pego minha câmera, saio e eu quero imagens que me respondam as perguntas que eu coloquei ali naquele texto. e aí a gente vai percebendo quando a gente parte para o campo que nessa relação tudo vai se transformando. O nosso texto ali não faz mais sentido algum, a gente quer jogar o projeto fora, começar do zero muitas vezes, mas isso faz parte desse processo também de reconstrução e de mudança também dessa percepção para que a gente consiga entender muitas vezes que a imagem não precisa caber naquele texto, pelo contrário, é fazer essa reflexão como a Denise falou a partir da imagem que o campo nos profecia. Como que esse projeto ele tende a ser muito mais complexo e se tornar muito mais fértil a partir do momento em que a gente percebe o tanto de coisa que essa imagem está proporcionando para a gente e que muitas vezes a gente acabava deixando isso de lado porque estava inserido nessa lógica de eu preciso responder ao texto escrito. então é interessante pensar inclusive nessa metodologia e nessa formatação que vale não só para o texto acadêmico mas até quando a gente está escrevendo um projeto para um edital ou mesmo para uma convocatória de fotografia que eu acho que é um cenário próximo para muita gente que está passando como que a gente consegue a partir dessa mudança de postura perceber muita coisa que está ali pertinho e às vezes a gente não vê. Bom e aí para a gente fechar talvez eu trago também esse pequeno caso aqui para a gente falar também um pouco sobre essa relação entre ética e imagem que é algo que é tão caro para a gente dentro da antropologia e como que isso está presente também dentro do fotojornalismo da fotografia documental que eu trouxe e aí para isso eu trouxe esse caso que muitos de vocês devem ter visto que aconteceu no ano passado em que essa fotografia que repercutiu bastante muita gente deve ter recebido no grupo de WhatsApp deve ter visto no Facebook ou coisa do tipo essa fotografia do Joedson Alves desculpem ela acabou sendo excluída desclassificada do prêmio Vladimir Herzog depois das lideranças lá do grupo indígena Yanomami reclamarem digamos assim da postura do fotógrafo para o desenvolvimento dessa fotografia então eu até trouxe aqui dois trechos um trecho da fala do do Paraná Yanomami que ele fala não quero que pessoas estrangeiras só venham para tirar fotos dos meus filhos as pessoas de longe tiraram fotos e levaram não queremos isso não queremos ser propaganda do governo e aí trago também uma fala do do Dário Vitório Copenal Yanomami que ele enviou essa carta para o Instituto Vladimir Herzog que é o organizador do prêmio e onde ele fala que o registro veiculação e comercialização da imagem do povo Yanomami sem sua consulta e consentimento acaba por reproduzir estereótipos ao quais não queremos ser identificados então a gente acaba voltando para aquela para aquela pauta que a gente falou há pouco de que maneira essa nossa fotografia vai perpetuando mesmo que por vezes isso não seja objetivo mas vai perpetuando essa esses estereótipos né que por muito tempo foram reproduzidos e que agora talvez a gente começa a ter essa o começo dessa mudança seja pela democratização da mídia e novas pessoas criando essas imagens essas narrativas ou pelos próprios povos indígenas também começando a serem produtores dessas narrativas sobre suas próprias histórias mas queria discutir com vocês também perguntar o que vocês acham sobre isso qual que é a visão de vocês sobre essa relação para a gente trocar a ideia aqui um pouquinho também queria comentar um pouco sobre essa essa questão como eu falei um pouco atrás às vezes a gente não rouba as fotos mas às vezes a gente rouba às vezes a gente faz registro em autorização a pessoa não está percebendo só que a gente não pode divulgar e lógico as revistas científicas e às vezes isso acontece nesse caso do prêmio exigem uma autorização por escrito e às vezes a gente consegue não por escrito mas com áudio então se a pessoa autoriza o uso da imagem geralmente a partir dessa dessa ideia de não ter retorno econômico mas é para a divulgação científica para o bem desse grupo que está sendo registrado tudo bem então é uma negociação que também se faz no campo com esse diálogo então a gente só pode publicar seja em revista científica ou em site ou em blog qualquer coisa mídia social a gente só pode fazer circular se tiver autorização se não fica para a gente mesmo nós tivemos um projeto olhos de gavião com o grupo gavião e também tem bé e há muita fotografia de crianças de pessoas no seu cotidiano mas a gente não tem a autorização específica para aquelas imagens então a gente não pode divulgar a gente pode até apresentar no evento pode até circular entre normas a gente não pode oficialmente deixar o público o acesso ao público porque nós não temos essa autorização tem uma postura ética que é imprescindível no caso das nossas pesquisas como a gente não utiliza o procedimento ético dos comitês de ética de pesquisa com humanos a gente usa muito o procedimento que a Associação Brasileira de Antropologia determina ou seja é algo que a gente vai conquistando então a gente vai convencendo as pessoas de que a gente não vai trazer nenhum malefício com a nossa inserção em campo e a gente passa a ter uma autorização assim ou por gravando o vídeo da pessoa autorizando ou como áudio e ver se possível até uma autorização por escrito depende muito de cada realidade mas nesse caso aí a gente percebe que não dá para divulgar nem sequer concorrer a um prêmio ou submeter uma revista séria se não tiver essa autorização e aí junto com essa questão da ética o que a gente trabalha é uma questão técnica da antropologia a gente tem que primar pelo procedimento técnico que a antropologia tem como ciência como inserção em campo e tudo mais tem essa questão estética que a gente precisa trazer boas imagens imagens que sejam realmente aceitas pelas pessoas que acham que tem esse lado da estética em si então tem que ser boas imagens boas fotografias belas interessantes mas também o lado ético então é a questão técnica estética e ética pode ser a melhor foto mas se eu não tiver autorização não posso divulgar pode ser a autorização melhor mas se ela não tiver a beleza se ela não tiver lado estético instigante também não interessa e se foi feito de maneira técnica também ou seja tem que complementar e a ética como eu falei também esse lado da divulgação pelas mídias sociais a divulgação pelo processo que nós já discutimos anteriormente então não posso jogar na rede não posso divulgar se eu não tiver autorização se aquela imagem de alguma maneira depreciar a imagem da pessoa em si então são questões que sempre vem para o debate sempre tem alguma coisa que gira em torno dessa questão ética e se tem a vontade para comentar perguntar a gente está chegando ao final praticamente mas a gente vai ter um tempinho queria perguntar uma coisa que eu fico pensando onde que fica a fotoetnografia e a antropologia visual qual que é esse existe um limiar elas se misturam eu fico meio isso fica me confundindo às vezes bom mas enquanto oi voltou quer responder a antropologia visual é esse ramo da antropologia que trabalha bastante com uso do audiovisual então é uma pesquisa é uma maneira de apresentar o resultado esse processo de construção do conhecimento a partir do uso do audiovisual e a fotoetnografia é uma maneira é como se fosse um estilo uma técnica também de que você faz a apresentação dessa narrativa a partir da fotografia é como se você contasse a história sem necessariamente usar a linguagem escrita então é o início da pesquisa inserção em campo ou então é como tem aquela narrativa que pode ser do início para o final ou que pode ser do presente para o passado ou seja é contar uma história a partir das imagens que é o caso da foto e aí nesse caso ela implica que já houve o procedimento da antropologia visual então é como se fosse um estilo uma maneira de apresentar e de narrar esse resultado essa história seja um ritual seja uma festa seja uma prática de trabalho uma prática produtiva o que quer que seja então quando tu apresenta a narrativa pela fotografia quando apresenta a história pela fotografia é fotoetnografia só que ela faz parte de um contexto de antropologia visual antropologia visual é um procedimento da antropologia tudo que a gente faz na antropologia mediada pelo uso do audiovisual principalmente pela imagem mas pela sonoridade então às vezes a gente utiliza metodologias ou práticas tipo oficina de desenho oficina de fotografia e tudo mais ou de filme mas a fotoetnografia como se ela fosse mais restrita eu vou repetir é a narrativa o contar uma história não pelo filme mas pela fotografia então você vê uma coerência que não necessariamente é do início para o fim ou seja essa ideia temporal é muito também a concepção de mundo dessas pessoas que você está trabalhando então eu posso contar uma história do presente e me reportando ao passado ou eu posso começar do passado até chegar ao presente ou eu posso ir e vir tipo flashback tipo umas ideias assim de lembranças de flashes do que eu vou lembrando então eu não sei se ficou nítida a diferenciação ou ficou mais confuso esclareceu na verdade é mas esclareceu sim obrigado fazendo um paralelo com o universo da fotografia acho que também é uma boa para a gente criar esses paralelos é como se fosse você tem o fotojornalismo e você faz dentro do fotojornalismo um fotoensaio uma fotoreportagem sobre um tema específico uma série de imagens que vão contar essa história então um está dentro do outro eles complementam mas a fotoetimografia ela sempre vai estar dentro desse arcabouço da antropologia visual ok obrigado gente acho que essa era a dúvida a maior dúvida né eu até vi que vocês entrevistaram o Luiz Achute lá na revista tem uma entrevista dele tem sim bem legal para quem tiver fala bem porque assim o que a gente tem de interesse a gente tenta entrevistar porque são referências então por exemplo a antropologia visual no Brasil ela tem uma produção muito intensa muito potente tem muita gente produzindo se entrar no site como a Lorena colocou o comitê de antropologia visual tem muita revista tem muita produção muito grupo é muita coisa são muito interessantes porque essa potência possibilidade da antropologia visual é tanto acadêmica na produção do conhecimento científico mas também pedagógica ou seja é muito interessante a formação de antropólogos e antropólogas a partir dessa perspectiva da antropologia visual mas também pedagógica no sentido quando a gente oferece as oficinas os mini cursos porque a gente está aprendendo e está ensinando então é muito essa ideia do Paulo Freire mesmo a perspectiva freiriana de que eu vou ensinar mas eu estou aprendendo junto como é que as pessoas pensam como é que elas têm essas ideias conhecimento que é dialogado que é lógico e nesse caso aí dessas referências é muito interessante ver a trajetória das pessoas porque geralmente a gente começa ou é na fotografia e vai para a antropologia ou é da antropologia e vai se apropriar da técnica fotográfica o Achute ele é fotógrafo a trajetória dele os pais dele os avós são fotógrafos e ele segue nessa parte técnica com primor mas ele também é antropólogo ou como o Jean Rouch que é cineasta mas também é antropólogo ou Van Sancarelli que é cineasta e antropólogo na prática ou pessoas como a Patrícia Montemort que é uma ótima antropóloga e professora mas não é cineasta no sentido de produzir ela própria o roteiro e tudo mais então tem uma mescla de coisas e a antropologia visual ela tem esse diálogo interdisciplinar como eu falei com as artes de um modo geral e entre si nos vários âmbitos da antropologia com outras áreas então é como se você tivesse assim uma antena que vai captando as possibilidades as impressões as inspirações e essa dinâmica essa criatividade das artes então é algo assim que me fascina por conta disso dessas possibilidades não sei se é porque eu sou geminiana mas parece que tudo que é criativo tudo que é imprevisível tudo que foge a essa amarração do projeto ela se apresenta então é uma ideia assim muito da criatividade da criação da estética dessa relação social então é estar no mundo interagindo com as pessoas mediadas pelo uso das imagens e o achute é legal esse livro dele o fotoetnografia esse conceito né que tem a etnografia e tem o conceito da fotoetnografia exato exato e aí quando a Patrícia perguntou eu ia até comentar né que é uma referência bem bacana pra quem tiver interesse em se interar um pouco mais desse conceito porque claro você consegue fazer narrativas fotográficas dentro da antropologia visual sem necessariamente se utilizar do conceito de fotoetnografia né o achute é o cara que vai definir e trabalhar mais fortemente esse conceito aqui no Brasil mas você pode fazer uma série fotográfica dentro de um um trabalho de antropologia visual sem necessariamente utilizar essa estrutura né da fotoetnografia eu também aconselho a leitura das obras do Etienne Samir porque ele é uma referência né um professor um antropólogo assim que formou muita gente ele é belga e trabalha na Unicamp também e eu acho que ele é uma referência de formação de várias pessoas eu acho assim que ele é uma excelente referência para quem quer se apropriar que seria antropologia visual muito bom sim e ainda produzindo né ativamente super acessível ele está aqui em Campinas agora então quem tiver oportunidade de trocar ideia conhecer ou acompanhar o trabalho de alguma forma é uma referência que eu acho que é imperdível para quem está nesse meio da antropologia visual eu acho também assim falando em referência para quem trabalhar assim na parte de urbanidade né antropologia urbana e visual a Cornelia requer de Ana Luísa Araújo na Federal do Rio Grande do Sul tem umas experiências fabulosas eu aconselho entrar no site do núcleo do projeto porque é algo assim impressionante né de usar essas ferramentas tanto da fotografia memória acervo a parte de divulgação com as curadorias e também com os sites assim é uma coisa bem interativa é algo assim maravilhoso eu acho assim fantástico o núcleo de áudio de antropologia visual nave e também existem centros assim em Recife Rio Grande do Norte na Paraíba no Pará Amazonas né e tem muita coisa sendo produzida eu acho assim algo que vale a pena a gente inserir ver como é que a imagem ela é trabalhada nessa nessa relação de pesquisa né como é que a fotografia ela se insere nesses mapas mentais nessas narrativas pela imagem nessas narrativas pela oralidade como é que a gente conhece as pessoas e os grupos sociais a partir das suas imagens é algo assim fascinante porque a fotografia ela nos incentiva a falar né as nossas memórias as nossas emoções as nossas impressões então às vezes essa fotografia falada é algo também uma técnica muito legal né porque a gente apresenta digamos assim pra pessoa escolher uma fotografia e comentar sobre ela e aí ela vai falando ela vai narrando ela vai lembrando né vai se manifestando e a gente vai filmando então é um encontro assim muito gostoso porque geralmente as pessoas escolhem fotografias que trazem boas lembranças que umas a gente não quer nem lembrar né então a gente vai narrando sobre aquele episódio é algo muito legal muito bom o pessoal está pedindo aqui no chat as referências algumas eu coloquei aqui na própria apresentação até lancei aqui para os usuários das referências foram as que eu citei na minha fala aqui durante a apresentação de PowerPoint mas a Denise falou também que quer compartilhar com vocês algumas referências se for o caso a gente pode reunir essa listinha aí de nomes que a gente citou por aqui e aí o David pode compartilhar com vocês por e-mail isso se puder mandar para a gente eu coloco lá numa pastinha do grupo ótimo então gente eu acho que nossa foi incrível acho que deve estar todo mundo assim atordoado né de tantas de tantas informações e tal você vai projetar mais alguma coisa ou não 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 acabou a abrir a tela para a gente colocar aí todo mundo eu acho que foi essa aula assim acho que deu para fechar nessa parte do curso que a gente teve uma introdução com a Rita Alves e teve um pouco de etnografia assim do trabalho prático com a com a professora Yara e acho que a aula de hoje deu para fechar essa ideia da antropologia visual da prática da produção dos resultados aí né do audiovisual de imagem fotográfica assim para mim foi incrível eu adorei gostei bastante e com certeza essas referências aí vão abrir portas aí para quem quer pesquisar né quer se aprofundar eu acho que todo mundo aqui no grupo está buscando algum caminho né ou para implementar ou se aprofundar na fotografia documental ou para pesquisar no campo da antropologia visual ou da antropologia né acho que tem bastante gente aqui que está pesquisando está pretendendo estudar enfim acho que aqui teve bastante apontamentos assim bastante coisa né para ir atrás eu adorei quem quiser pode falar gente pode abrir aí quem quiser tiver dúvidas também né acho que tem mil mil pessoas escrevendo e agradecendo obrigada gente eu queria agradecer mais uma vez né foi um está sendo esse curso está sendo incrível maravilhoso e o meu áudio até abriu há pouco que eu estava justamente comentando aqui sobre a riqueza desse curso essa aula linkando todas as outras aulas né botando assim a a fazer e parabéns ao grupo parabéns parabéns Davi por você ter tido essa nos proporcionado essa oportunidade né muito massa muito bom a minha cabeça está mil porque eu tenho um projeto que ele antes nem estava tanto nessa questão antropológica né e agora assim parece que deu um esse curso está me dando uma direção obrigada obrigado então é isso gente eu queria só fazer um comentário que eu esqueci né essa questão da ética da Nancy Fraser ela é fotógrafa que usava roleflex muito da área urbana que fez uma das primeiras selfie acho que é a primeira selfie e ela qual o nome dela de novo desculpa acho que é Nancy Fraser e ela ela postava colocava a câmera assim na na barriga dela né como se fosse assim embaixo do seio e ela ia fazendo as fotos sem intimidar né porque a foto a câmera às vezes ela é muito agressiva porque a gente põe no rosto né e as pessoas estão meio assustadas então dependendo da câmera da maneira como a gente coloca e o nosso olhar pedindo autorização como olhar com a postura do corpo sem ser aquela aquela ameaça agressiva né a gente não vai a gente não vai roubar a imagem a gente não vai capturar a gente tem que ter autorização e a maneira como a gente se coloca né sem agredir sem ameaçar é muito importante né eu acho que quem é fotógrafo quem é fotógrafo já lida com isso mas às vezes a gente acha que ah o que é importante a gente vai capturar que a pessoa vai querer não é necessário uma negociação e essa negociação não precisa ser com falas ela precisa ser na postura do corpo e na imagem eu acho muito legal quando eu vejo fotógrafos assim nos eventos que parece uns ninjas né que a gente vê tá se jogando pelo chão tá indo pra lá e pra cá a gente nem percebe não incomoda então geralmente essa ideia ética é respeito né e não intervir não atrapalhar a vida de ninguém então a gente tá lá capturando com autorização com muita sutileza com muita elegância às vezes no trato e eu acho muito legal o exemplo da Denise Fraser nesse sentido né dela fazer a captura sem agredir a sua imagem não agride porque a postura onde ela põe a câmera ela é muito interessante mas são algumas questões assim que a gente vai aprendendo né a gente aprende a ser humano com a fotografia né a fotografia nos permite muito isso dessa relação social respeitosa ou não então a gente lida com o ser humano com os seres vivos de uma maneira respeitosa à medida que a gente vai conseguindo capturar as melhores imagens dependendo da maneira como a gente se posiciona em relação ao outro exatamente é é importante o fotógrafo né quem vai fotografar pensar nessa ética né e saber chegar né saber chegar nos lugares entender as pessoas entender pra respeitar mais também né porque às vezes o fotógrafo subestima né o fotografado como no caso dessa foto aí do prêmio né é eu não sei como que ela foi feita eu acabei não pesquisando não sei se ele montou a imagem ou se ele em que circunstância ele fez a foto né porque normalmente ele poder ele deveria estar numa visita coletiva né porque o fotógrafo não entra sozinho lá então era uma visita de órgãos governamentais e ele estava registrando essa visita então realmente tem que ter essa o que é legal na antropologia visual que na antropologia é essa convivência essa troca né e porque você acaba construindo junto mesmo né a partir do momento que você aceita as portas se abrem e o trabalho pode ser realizado e uma coisa que você falou Lorena anteriormente que eu achei legal que a Denise também falou quando uma pesquisa ela é feita quando você usa a imagem para ilustrar um texto é diferente de você falar das imagens né porque é como você criar uma você tentar é dar sim digamos assim é esse processo de falar das imagens e não usar a imagem como ilustração porque dá a impressão que você criou uma teoria e você vai justificar através da imagem né virar algo quase que conceitual né você tem um conceito uma ideia e aí você vai criar a imagem para justificar aquela ideia para mim é um processo artístico também de criação né conceitual mas quando você usa a imagem a imagem é o ponto de partida né a relação que que a imagem possibilitou o que você extraiu da relação da situação que foi feita a imagem é totalmente diferente né acho que serve até para outras situações assim não só para pesquisa acadêmica para o próprio trabalho artístico ou para um projeto edital né é achei bem legal essa pontuação também e então acho que é isso né o pessoal está meio acho que está todo mundo aí pensando é bastante é fico feliz como diz o Lemos trouxe são coisas boas para pensar sim é a gente já está tudo fechadinho amarrado todas as certezas não é muito bom não é a gente está em dúvida o raciocínio fica mais acelerado acredito que estamos todos sacudidos sim eu achei legal também no começo aquela aquela garotinha falando né daquela região da ali da praia de rio né do rio é que teve uma produção né de de figurino tal não é teve uma direção que é tem um lance meio de editorial não é só a vida como ela é nua e crua uma câmera ligada e a pessoa falando da vida dela né a gente imagina que a antropologia muitas vezes acontece assim né é você capta a imagem da vida real o fotógrafo tá invisível quem tá filmando ali mas ali não teve um acordo teve uma direção teve um tema né interessante como isso também se valida né na academia né é e acho que isso tem muita relação com o que a Denise comentou também de sobre essa espontaneidade né não significa que a fala dela perdeu o valor perdeu a espontaneidade por conta desses acordos ali desses combinados prévios mas é interessante também a gente perceber que mesmo com tudo isso há essa vontade também e essa autonomia de pintar diante da câmera de como que ela quer se mostrar né e acho que isso faz muita diferença quando a gente leva em consideração também porque claro a gente pode fazer a fotografia e o vídeo quando a pessoa tá numa situação completamente espontânea e despercebida da presença da câmera ali mas a partir do momento que essa pessoa ela toma consciência né em que há essa troca de olhares e esse consentimento entre quem tá com a câmera e quem tá sendo filmado ou fotografado acho que é natural do ser humano claro você ter também esse posicionamento diante da câmera né e aí também entender que isso faz parte né a autonomia ela se dá não só pela história que vai ser contada mas como que essa pessoa quer ser vista quer ser mostrada exatamente não e tem uma diferença também eu já trabalhei como revista tal jornal então por exemplo quando você vai fazer uma pauta de fotojornalismo e então assim essas pautas se você vai num lugar mais humilde as pessoas né com menos poder aquisitivo tal vocês podem perceber que o fotógrafo ele coloca uma lente angular ele tenta mostrar o máximo a bagunça não dá chance da pessoa de repente se organizar melhorar o cenário e tal mas quando esse mesmo fotógrafo vai lá no Morumbi fotografar um é o é o fotografado que decide né fala não peraí eu vou me arrumar o melhor lugar pra fazer a foto é ali eu quero mostrar minha piscina eu quero mostrar aqui e tal então é é interessante como que o personagem pauta ou não o fotógrafo né como que o fotógrafo constrói a imagem a partir do personagem então é então assim eu acho que essa construção coletiva na antropologia visual dá oportunidade pro personagem né o entrevistado também opinar e dizer como que ele quer aparecer o que que né você entra num acordo né enquanto que nessa situação do fotojornalismo o fotógrafo muitas vezes ele é mais é uma atitude predatória né como eu já trabalhei isso aí me incomodava um pouco né assim de retratar aquele pobre tinha que mostrar tudo né dentro da casa aquela grande angular e você faz né assim dentro de várias imagens normalmente a que era publicada era essa né dentro do ensaio e tal então tem um clichê né tem uma coisa assim do imaginário coletivo que já as pessoas já imaginam aquela pessoa naquela situação naquela casa daquele jeito e tal então na antropologia visual essa negociação é interessante quebra essa hegemonia né de quem tá produzindo a imagem de quem vai veicular né importante isso é bom perceber que no no foto jornalismo inclusive na fotografia documental esse esse paradigma vem sendo discutido ainda bem né é dessa dessa lógica de sempre perpetuar essa estética da miséria né essa estética e a gente já se habituou há décadas né de consumir diariamente essa imagem da da pobreza essa imagem degradante dessas pessoas naquela situação ali de vulnerabilidade e porque isso é o que o jornal gosta de mostrar isso é o que vende né e bom que a gente tá parando pra pra refletir sobre isso e tentando criar novas formas de produzir imagens e contar histórias sem precisar apelar pra essa lógica que é é muito perversa né exatamente isso já entra numa outra seara uma outra discussão que é a questão do racismo porque a gente é muito racista e no Brasil tem esse lado das pessoas pobres também então a gente tem preconceito a gente trata quem é rico de um jeito quem é pobre de outro e isso leva também a uma outra questão racista porque quem é pobre no Brasil são os pretos os pardos e a gente tem preconceito contra os indígenas aí quando é uma pessoa branca a gente trata de um jeito quando é uma pessoa rica a gente trata de um jeito dependendo do local a gente trata de um jeito é como a polícia trata como os vendedores e vendedoras tratam a gente reproduz muito isso sem perceber e o nosso grande desafio é como é que a gente lida de maneira respeitosa com todo mundo independente da sua classe da sua roupa das suas indumentárias do seu local a gente passa eu acho que aí a fotografia ela ajuda muito isso como eu falei essa ideia respeitosa então se a gente trata todo mundo igual para fazer o registro da imagem aí a gente muda de uma maneira assim assombrosa se a gente der preferência para uns em detrimento de outros a gente vai continuar a reproduzir o racismo o preconceito a iluminação é porque no jornalismo tem a ideia de pauta então você tem uma ideia preconcebida você só vai lá para confirmar aquilo você tem que ilustrar baseado na pauta na matéria de acordo com o viés daquela reportagem e na antropologia visual a imagem respondendo ao texto exatamente e aí na antropologia visual é legal que você vai lá estudar para ver como que é espera aí vamos lá ver se é isso o que as pessoas dizem é que nem esse lugar que é o IDH mais baixo do Brasil mas não é bem assim mas a imagem se quer passar se um jornal chega lá ele vai querer mostrar o IDH mais baixo do Brasil então ele vai atrás dessas imagens mas numa pesquisa num aprofundamento num trabalho documental você vai mostrar o que você encontra não é uma ideia preconcebida mas isso são discussões da fotografia documental mas gente muito obrigado adorei Denise Lorena foi muito enriquecedor esclarecedor também e o trabalho do grupo é bem bacana está bem estruturado adorei obrigado por aceitar o convite da plataforma gente que agradece agradeço também a oportunidade de estar aqui com a Lorena mesmo que virtual uma querida obrigada Lorena obrigada também gente obrigada gente obrigada boa tarde tchau tchau obrigada boa tarde para todo mundo meninas foi maravilhoso obrigada obrigada muito obrigada boa tarde gente valeu obrigada tchau tchau A CIDADE NO BRASIL